Boa noite, sejam todos Muito bem-vindos, muito bem-vindas A mais um evento online Do Conselho Regional de Química Quarta Região, aqui no estado De São Paulo Eu sou a Andrea Mariano, gerente Engenheira Química e gerente de Fiscalização aqui do Conselho E é uma honra para mim estar com vocês Nessa noite, apresentando Esse tema tão importante Mas Não se esqueça, gente Caso você não seja inscrito ainda No nosso canal, aproveita o momento Se inscreva Dá uma olhadinha aí nos vídeos Que a gente tem disponível Tem bastante tema legal No nosso canal Não esqueça também de dar aquele like Aquele joinha De ativar o sininho para ser avisado Das nossas lives Dos nossos eventos e estar sempre atento Também aproveita Nos siga nas redes sociais Do LinkedIn, Instagram, Facebook Twitter, né Sempre ligado aí nas questões Relacionadas com a nossa Querida área química Com os assuntos mais diversos Dentro do nosso setor Bom A gente como Como nos outros eventos Também teremos A possibilidade Dos participantes receberem Os seus certificados de participação Então fique atento Durante o evento Nós vamos colocar um link Onde Quem preencher A nossa pesquisa de satisfação Irá receber o certificado Então fique atento Nós vamos colocar Durante o evento Aí no chat Qual será o link Para que você possa Receber o certificado Caso esse seja De teu interesse Mas É com grande satisfação Que temos todos vocês aqui O nosso sistema Todo Agradeço Já de Antibão Todo o apoio Que o Conselho Federal de Química Nos dá Nos acompanha E sempre reforça aí As nossas ações Aqui no estado de São Paulo Né E acaba a gente sempre transmitindo Para todos os lugares Né Então a gente Não existe tanta regionalidade Nessas modalidades online Então a gente acaba sempre Transmitindo para todos Todas as regiões E o que importa mesmo É levar a informação A gente não pode esquecer Qual é o objetivo central Então por que a gente Tem tantas atividades A gente acaba norteando Tantas As nossas ações É justamente Por causa que a gente Tem que zelar Pelos interesses da sociedade Nas questões relacionadas Com a área química Né Então faz parte Esse papel E aqui na quarta região No estado de São Paulo Nós temos As nossas comissões técnicas Que acabam nos dando Bastante apoio Bastante orientações Relacionadas Aí com o setor Não seria diferente Porque hoje nós temos A nossa comissão De ensino superior Né Que idealizou E está À frente Desse evento De hoje Essa live Né Ela Né Está dentro do nosso escopo Nós acabamos colocando ela Como um tema Porque foi uma questão Que foi bastante pedida Então ela vai ser Aí o encerramento Do nosso ciclo De 2021 É a nossa última live Do ano Né Então nós estamos Encerrando as nossas atividades De lives Esse ano E aguardem Em janeiro Nós retornaremos Com novidades Né Sempre cada ano Traz uma novidade Para vocês E não seria diferente Né Nós também estamos Comemorando Eu prometi Essa live Né Esse tema E química Forense A fase 2 Né A versão 2 Né Numa outra Live Que nós tivemos Né Em agosto Então passa tão rápido Né Acabei prometendo Lá em agosto Mas foi difícil Um pouquinho A gente conciliar As agendas Aí dos nossos palestrantes Mas nós conseguimos Né E estamos Comemorando também Né Nós estamos quase Com 5 mil inscritos No nosso canal E quem sabe Hoje Nós conseguimos Né Chegar a marca Aí de 5 mil inscritos Né Então colabora com a gente Se inscreva aí No canal Né E venha aí Compartilhe com seus colegas E vamos tentar Seguir aí a marca Dos 5 mil inscritos Então nessa edição De hoje Nossos palestrantes Nossos convidados Né Eles irão falar um pouquinho Sobre Drogas de abuso Onde nós Também colocaremos Aí a questão Né De químicas relacionadas Sobre drogas Também Drogas naturais As drogas sintéticas E estudos de casos De entorpecentes Então Fique aí ligado Né Atento Porque eu acho Que o assunto É bem interessante Vai atrair Bastante vocês E a gente Espero que todos vocês Gostem muito Então Nós vamos ter aí Três convidados A Márcia A Júlia Que são membros Da nossa comissão E também O Murilo O nosso convidado Especial Da noite Então É lógico Que Que Eu falei Murilo O nosso convidado Especial Mas Vocês Também são Todos vocês Que estão assistindo Nos acompanhando Participe conosco Traga aí Suas perguntas Faça aí Seus questionamentos E nós vamos estar Ligadinhos aqui No chat Para poder transmitir Aí para os palestrantes E eles tirarem As dúvidas Que vocês tenham Sobre esse tema Então Vamos lá Então Vamos chamar A Márcia Que é licenciada Em bacharel Em química Com atribuições Tecnológicas Pelo Mackenzie Mestre e doutora Em química analítica Pela USP Pós-doutorada Em engenharia De processos Ela atua Atualmente Como perita Oficial No Tribunal de Justiça Do Estado De São Paulo E é membro E coordenadora Da nossa comissão De ensino Superior Boa noite Márcia Tudo bem? Boa noite Tudo bem André E você? Tudo ótimo Márcia Né? Espero aí Que a nossa noite Seja fluida Que saia bem Dentro da temática Vamos chamar também A Júlia Rabelo Bussi Então Ela é graduada Em química Com atribuições Tecnológicas Tem bacharelado Em licenciatura Em química Pelo Mackenzie Pós-graduada Em química Pela Faculdade Oswaldo Cruz É mestre Em ensino Pela Universidade Da USP Então você vê Que ela está Doutoranda Tá gente? Ela é mestre Agora no momento Ela está fazendo Doutorado Em ensino Também Pela USP Né? Então vocês veem Que ela foi em várias Universidades Né? Ela migrou em várias Então ela pode dizer Bastante pra gente Né? O perfil De cada uma delas A Júlia também É membro da nossa Comissão de Ensino Superior E atua como Perita Judicial No Tribunal de Justiça De São Paulo E como Também como Assistente técnica Boa noite Oficialmente Júlia Boa noite Andréia Muito obrigada Pelo convite Boa noite Sabrina Gostaria de agradecer A professora Márcia A toda a Comissão De Ensino Superior A Juliana também E também ao Murilo Por estar conosco Nesta noite É Hoje nós demos folga Pra Juliana Viu? Viu? Né? Ela também tem que ter Uma folguinha Viu gente? Então Hoje nós deixamos ela Um pouquinho De folga E eu assumi Aí o O lugar da Juliana Né? Pra fazer essa live Aí com vocês Tá? É verdade Eu esqueci no começo De falar Né? Meu beijo especial Pra Sabrina Ó A Juliana já colocou Né? Ela já tá olhando Aqui pra mim A Sabrina Gente Nossa Deus Fiquei quase um mês Sem fazer live Gente Já desaprendi Acho que eu tenho Que voltar a fazer E vamos chamar Nosso convidado O Murilo Piton Paulon Né? Que ele é bacharel Tudo bem Tudo bem Murilo Boa noite O Murilo é bacharel Em química Pela Universidade De São Paulo Perito criminal Da superintendência Da Polícia Técnico-Científica Aqui do Estado De São Paulo E membro Da equipe De perícias criminalísticas De Barueri Desde 2017 Então ele vai trazer Pra gente também Né? O seu dia a dia Né? O que acontece ali No seu dia a dia Porque tanta gente Tem tanta curiosidade Né, Murilo? Exatamente Boa noite Gostaria também De agradecer novamente Por esse convite Agradecer a RQ A comissão A Márcia A Júlia Todo mundo Muito obrigado Por esse convite Nós que agradecemos A disponibilidade De vocês três Né? De compartilhar Esconhecimentos Com nossos profissionais Né? E que é sempre válido Isso realmente Não há preço Nesse compartilhamento E das experiências Então eu vou jogar a bola Pra gente começar Né? Entrar nos primeiros tópicos A Márcia Acho que vai começar Aí com vocês Né? Fazendo aí As introduções Então Márcia A bola é contigo Tá? Obrigada Obrigada Andréa Eu que agradeço Aí, né? Deixei pra falar Nesse momento Né? O convite Do CRQ Pra fazer a parte 2 Né? Falar um pouco mais Sobre a química forense Né? A gente vai dividir Na realidade Nós combinamos Eu e a Júlia e o Murilo De dividir Em 3 momentos Tá? Eu vou ficar mais Com a parte introdutória E também falar Sobre drogas sintéticas A Júlia vai comentar Sobre as drogas naturais E as semisintéticas E o Murilo Vai abordar Estudos de caso Tá bom? Agradeço aí também Tô vendo alguns alunos Ex-alunos Obrigada aí Por participarem Bom Tá aí meu e-mail Né? Depois no final Também tem Caso alguém queira Conversar Ou tirar qualquer dúvida A gente tá à disposição Então vamos lá Né? Falar um pouco De drogas de abuso Então pra falar De drogas de abuso A gente tem que conhecer Algumas definições Tá? Primeiro O que que é droga? Né? É substância Ou matéria-prima Que tem a finalidade Medicamentosa Ou sanitária Então até pra gente usar Do termo correto Né? Medicamento Né? A maioria já conhece Mas só pra deixar a definição Produto farmacêutico Tecnicamente obtido Ou elaborado Com finalidade profilática Curativa Paliativa Ou para fins de diagnóstico Entorpecente Que é o nosso foco É psicotrópico Né? Substância que pode levar A dependência física Ou psíquica Relacionada como tal Nas listas aprovadas Pela convenção única Sobre entorpecentes Então isso é muito importante Porque o pessoal Sempre fala Droga química Né? Ou dependência química Né? Dependência química Que eu sempre falo Pros meus alunos Que é quem pegou DP de química Na universidade Certo? Não é usado Esse termo Tá? Por quê? Porque novamente Denigra a imagem Da química Né? Então dependência química Tudo que é ruim Tem química Ok? Então o correto É se chamar De entorpecentes Ou drogas de abuso Tá? Bom Tem também Através da portaria Do Ministério da Saúde Né? As definições Que a gente está apresentando Para vocês Que são precursores São substâncias Utilizadas para Obtenção dos Entorpecentes Ou psicotrópicos E constantes Da listas Aprovadas pela Convenção Contra o tráfico Ilícito De entorpecentes E de substâncias Psicotrópicas E por fim Substância Proscrita É substância Cujo uso Está proibido No Brasil Tá? Então o que Que nós temos? O Ministério da Saúde Por meio De uma portaria Que é essa 344 Ela colocou a lista Né? E nessa lista Tem o tipo De classificação Que leva a cada Droga de abuso Então Lista A São sujeitas A notificação De receita Então que tipo Que é a listagem Obtida Sujeita A notificação De receita Tipo B Receita Com controle Especial Receita médica Sem retenção Com retenção Controle do Ministério Da Justiça Tá? A lista E Tem autorização Especial Para plantio E o que a gente Vai comentar mais São essas proscritas Proscrita É proibida No Brasil Tá? Lembrando bem Que Uma certa droga Isso cai mais Para as drogas naturais Que a Júlia vai comentar Ela Ela É proibida No Brasil Mas ela é Permitida Em outro país Tá? Então É muito importante A gente ter essa Diferenciação Bom? Então vamos lá Né? Drogas Falar um pouquinho Da classificação Então nós temos Três classificações Para ela Primeiro Quanto ao tipo De obtenção Ela pode ser natural Isto ela Extraída Diretamente Da planta Né? A droga sintética Que é essa Que eu vou abordar Que é totalmente Produzida em laboratório É sintetizada Em laboratório E a semisintética Aquela que é Produzida Através Da planta Natural Né? Ela tem origem Natural Mas ela sofre Alguma transformação Química em laboratório Tá? A Júlia também Vai comentar A gente dá o exemplo Aí do crack Né? Mas a Júlia vai comentar Um pouquinho mais Sobre essa Natural E a semisintética Ok? Nós temos também A classificação Do ponto de vista legal Isto é a licitude Se ela é lícita Ou ilícita Então por exemplo Drogas lícitas Nós temos O tabaco Né? E a cafeína A cafeína É uma droga Né? Se você perceber Bem, né? Ela é uma droga lícita Mas ela é Uma droga Tá? Ela causa Uma dependência E as ilícitas Tem várias aqui A gente vai comentar Algumas das principais Pra vocês E também tem A classificação Com a ação dela No sistema nervoso central Tá? É Nós temos A classificação Se é depressora Então ela diminui A atividade do cérebro Se é estimulante Ela aumenta A atividade do cérebro Ou se é perturbadora Que produz Alucinação Ou ilusão Claro que as três São problemáticas Né? Mesmo essa estimulante Que aumenta A atividade do cérebro Ela pode te dar Um falso É uma falsa ideia Que ela vai estimular Né? Ela tem esse efeito inicial A gente vai mostrar Alguma parte Hoje pra vocês Mas ela Tem É O que ela deixa Né? No seu organismo Né? É Algumas degenerações Né? E Alguns pontos Que a gente vai destacar E a perturbadora Ela é a pior delas Né? Que é aquela alucinógena Né? Que a pessoa tem Uma alucinação Então Ela acha que ela está sendo perseguida Ela sai correndo Ela Ela acha que ela é um super-homem Se atira de prédio Né? Então É extremamente perturbadora Eu gosto de usar um exemplo Pra droga perturbadora Todo mundo deve ter assistido Já Aquele filme Batman Begins Né? O que ele não assistiu Assista, né? E tem uma hora lá Que o advogado usa um spray Né? Onde ele burrifa No rosto das pessoas E aí É uma droga Né? No caso é perturbadora É uma droga alucinógena E a pessoa tem Visões diferentes Então Uma vê um espantalho Outra vê vários morcegos Né? O que se assusta mais E seria um exemplo Aí pra mostrar pra vocês Um outro exemplo Que aconteceu há um tempo atrás Né? Tem vários casos O Murilo vai falar Parte mais de estudos de casos Mas um que eu gosto de ressaltar É um caso que ocorreu Na Uma festa que teve Lá na USP Onde um aluno foi encontrado Morto na raia da USP Eu não sei se vocês ouviram falar Né? Ele fez uso de uma droga perturbadora Perturbadora que eu vou comentar É Então Pessoas, né? Relataram que ele se sentiu Achou que ele tava sendo perseguido Começou a correr, correr, correr Se atirou E teve esse fim trágico Tá? Então Todo tipo delas aqui Dessas ações São problemáticas Tá? Todas elas Mas a pior delas É essa perturbadora Então Vou pegar alguns exemplos De droga sintética O LSD Tá? O LSD Divertima Amida Do ácido Lissérgico Né? Ela é proscrita Ela tá na lista F2 Lá, né? Ela tem Um gosto Ácido E doce Tá? Não experimentei Isso é segundo a literatura Ok? É substância cristalina Ela é Manipulada em forma de selo Que a gente pode ver Aqui no slide Opa Deixa eu voltar aqui No slide acima Eu vou mostrar daqui a pouquinho Os selos Também E ela é administrada Sublingual Tá? Ou na forma de comprimidos Que são esses comprimidos aqui Que estão aqui embaixo Aqui você pode ver Que tá escrito algumas coisas Ou tem algumas imagens Isso é o produtor, né? Ele gosta de deixar a sua marca Então ele coloca uma marca Pra saber que aquele comprimido Né? De LCD Tá sendo daquele produtor específico Tá? Como o pessoal diz É pra marcar território Ok? Bom Ele causa alucinação, né? Lembrando que todas as drogas sintéticas São alucinógenas, né? São perturbadoras Tá? Intensificação organoléptica Percepção sensorial Efeito psicodélico É esse aí que vê coisas, né? Percepção de tempo alterada Efeitos, claro que varia De uma pessoa pra outra, tá? Mas, basicamente Ela tem um efeito de 3 a 12 horas Mesmo que se você parar de consumir Ela ainda tem esse efeito Até 12 horas, tá? E ela leva paranoia, né? O bad trips Bad trips São crises de ansiedade e pânico Então a pessoa realmente entra em pânico Por algum motivo, tá? E flashbacks, né? Flashbacks, ele desenvolve Todas as sensações mentais da droga Como se tivesse consumido Mas ela não consumiu Então ela tem esse efeito Tá? Outro detalhe importante do LSD É que ela leva A sinestesia Que é a alteração dos sentidos Tá? Bom, a droga LSD Sintetizada em laboratório Ela, na realidade, partiu da estrutura Da ergotamina, tá? A ergotamina, pra quem não sabe É um remédio utilizado O princípio ativo É um remédio utilizado pra enxaqueca Então se a gente olhar Então se a gente olhar a estrutura Ela é muito parecida Tá? E ela foi derivada daqui Aqui tem a imagem dos selos Ó, de vários tipos também Esses selos, né? Sublingual Então coloca ali Embaixo da língua E cada uma também tem As suas imagens Que é pra mostrar O produtor Que Fez, né? Ou produziu Sintetizou No laboratório Tem uma droga aí Mais recente Que é essa droga Deshomoformina Que é de hidroxideoximorfina Derivada da morfina Então Ela tá na lista também De proscrita, né? Ela tem o apelido De crocodile Ela é solução ou injetável Crocodile, por quê? Porque a pessoa fica Com aparência, né? De crocodilo Então A pele da pessoa Leva essa aparência Eu vou mostrar algumas imagens Aqui tem uma do pé Né? Ela tem efeito semelhante A da morfina, né? Leva euforia A neogesia Sonolência Náusea Náusea Constipação Cosseira Né? Diminui o ritmo cardíaco E respiratório E vai isso Agravando conforme O uso contínuo Tá? E ela tem Um desenvolvimento De tolerância A droga De médio prazo Isso é ruim Por quê? Porque ela vai querer Ingerir mais Porque ela tem Uma tolerância Então isso vai Aumentando o uso Tá? Aqui outra imagem Ó Da pele, né? Da pessoa E essa desomorfina Se a gente olhar Ó Ela é Parecidíssima Com a codeína Então ela foi Sintetizada A partir da codeína Tá? A codeína Ela é É um fármaco Alcaloide Tá? Que serve Pra tratamento Pra tosse Né? Pra inibir a tosse Tá? Ela é derivada De um opiáceo Então aqui A gente olhando A molécula Elas são Extremamente Parecidas Então olha aqui A pele Né? Pele de crocodilo Tá? Essa é Que está Sendo Desenvolvida Né? Que seria As mais recentes Tá? A gente aqui Não está fazendo Propaganda Nada disso Pelo contrário Né? A gente quer Alertar vocês Do uso Dessas drogas Tá bom? A metanfetamina Que eu tinha Uma imagem Aqui dos cristais Quem assistiu O filme Breaking Bad O seriado Né? Breaking Bad Falou bastante Lá do Professor de química Orgânica Né? Que desenvolveu A metanfetamina Tá? São os cristais Azul Né? Coloração azul Ela pode ser Fumada Ou injetada Ela acentua Né? A energia O raciocínio O foco Então você vai achar Que você Está ganhando Uma confiança Né? De 6 a 12 horas Ela tem o efeito Só que Olha o que acontece Que é o pior Né? Hipertermia Elevação da pressão arterial Risco de ataque cardíaco E derrame Insônia Efeito rebote Paranoia Psicose Até duas semanas Então olha só O que acontece Pessoal Ela tem um dano cerebral Ela leva A degeneração cerebral Tá? Então é muito Muito Problemática A ingestão Desse tipo de droga Também Né? Aqui A gente Eu peguei Na realidade Está disponível Né? Pela muito Não County Sheriff Office Tá? É um Na realidade É um grupo Particular Nos Estados Unidos Que ela faz Como se fosse Uma segurança Particular Ela é contratada Em cidades Ou condomínios Para Não ter Nenhum tipo De assalto Né? E principalmente O uso de drogas Tá? Então está disponível A gente Pegou Pela disponibilidade Dessas imagens Tá? Então olha aqui A imagem da pessoa Né? E aqui Nós temos Ela três meses Depois Olha só Como desconfigura Né? Aqui em 2001 Em 2008 Né? Parece que é outra pessoa Mas é a mesma imagem Aqui no mesmo ano Né? De 2000 De maio a novembro E aqui Né? De 97 a 2008 Tá? Então o uso da droga Ela realmente Causa um mal É muito Grande Ao ser humano Tá? Bom A gente tem Das anfetaminas Né? A gente tem várias MDMA Né? O êxtase Também é derivado Né? Anfetamina É essa molécula Né? Metanfetamina O que acontece? Muda Né? Então aqui No grupamento amino Perde um hidrogênio E recebe um grupo Metilo Tá? Então isso faz com que Fica cada vez mais difícil A Anvisa fazer esse controle Tá? A Anvisa cada vez mais Tá sendo divulgada Né? Principalmente nesses tempos aí De pandemia, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Ela que coloca a lista Dos Das drogas Que são proibidas Tá? Mas o que acontece Pessoal? Ela coloca uma lista Esse ano E o ano que vem Aparece uma nova Listagem Por quê? Porque a pessoa Que trabalha Na área química Ou na área toxicológica Por exemplo Se ela pegar Essa metanfetamina Ela sabe Que é uma droga Tá? Ou se ela pegar Esse MDMA Ela sabe Que é a droga Por quê? O princípio ativo A estrutura base Melhor dizendo A estrutura base É a mesma Né? Tem uma ramificação Coloca um grupo metil Coloca um grupo etil Né? Ela vai modificando Tá? O grupo etil aqui Ó Mas na realidade A estrutura base É a mesma Então o químico Ou O farmacêutico Ou o toxicologista Que tá fazendo análise Ele sabe Que aquilo é uma droga Mas como não está Ainda catalogada Na Anvisa A pessoa Às vezes Não é retida Né? E cada vez mais Que chegam Essas drogas É Claro Os peritos No caso Criminais É Pegam essas drogas Fazem as análises E encaminham Para que A vigilância sanitária Coloque no rol Das drogas Proscritas No Brasil Tá? Então por isso Que existe Muita facilidade Né? Derivação De uma só A Pseudoefedrina Pra quem não sabe É um descongestionante Nasal Tá? Ela é usada Pra Rinite alérgica Então se você olhar Também é uma Fetamina Né? E aqui Nós temos O grupamento Diferenciado Né? Ok? Então Isso pra vocês Saberem E aqui Uma das também Novas drogas Né? Seria chamada Maconha sintética Dimetil Eptilpirano Né? DME DMHP Também é proscrita Né? Maconha sintética Porque ela sintetiza O THC Tetraído canabinol Que a gente vai mostrar A fórmula daqui a pouquinho Pra vocês É SPICE Ela é chamada De vários nomes Né? SPICE K2 HI5 Ela é forma de sachê Comercializado Né? Então aqui tem uma foto A ilustrativa Do sachê Aqui da SPICE Tá? É comercializada Como incenso Ou tempero Né? Claro que ela é imprópria Né? Pra consumo humano Também pode estar Na forma de óleo Biscoso Tá? E aí Quando você já tem Uma mistura Com a erva Então o efeito dela É muito semelhante Mas por ser sintetizada Ela tem Uma potencialidade Né? É uma forte potencialidade Em relação A T-HC natural Tá? Então Ela realmente Tem um efeito E duração Bem maior Ela leva Tontura Sedação moderada Hipotermia Né? Tachicardia Couch lock Couch lock É aquela Pessoa trava Né? Então ela Para Né? O count É sofá Né? Lock É parada Então ela tá Trancada Ou ela tá presa No sofá Né? Então ela tá Paralisada Esse seria o termo Tá? Infarto Crise de pânico Psicose Ataxia Comportamento Violento Até levar O coma Tá? Então observem Cada vez mais O perigo Dessas drogas Então olha a molécula Né? A molécula THC Tetraído Canabinol A Júlia vai falar Extraída da Canapse Né? Da maconha É... A estrutura dela Basicamente é a mesma Estão vendo? Então existe Alguma diferenciação Aqui nos radicais Né? E praticamente A molécula É a mesma Tá? Sintetizado Totalmente No laboratório E a N-BOMES Também Aí tem 25 N-BOMES 25I N-BOMES Como foi colocado Aqui 25BR Né? Tem várias Delas Nomenclaturas Por quê? Porque elas também Têm a estrutura Base Que é essa E tem a ramificação Diferenciada Às vezes tem O iodo Às vezes tem O bromo Às vezes tem O hidrogênio Então essa Modificação Nessa estrutura Faz com que Mude essa Nomenclatura Tá? Então a gente chama De uma maneira Geral De N-BOMES Ela também É denominada Como Nova Simbi Pandora Sebum Tem vários Nomes Smiles Solares Ela também Na forma de selo Sublingual Olha Tem a imagem Aqui Tá? Muito parecida Com LSD Tá? E ela É muitas vezes Vendida como LSD Porque LSD É mais caro Que essa N-BOMES Então a diferença É que essa N-BOMES Ela tem um gosto Amargo Tá? Também Da literatura Passada aí Pra vocês Tá bom? Então como a N-BOMES É um pouquinho Mais barata Que a LSD O pessoal Comercializa Em forma de selos Achando A pessoa Que tá comprando Achando Que tá Comprando LSD Mas é essa Derivada Tá? Ela Leva A efeitos Colaterais Como náusea Ataque de pânico Perda de noção De tempo É usada Muitas vezes Em balada rave Então tomar Bastante cuidado O efeito dela Pessoal Pode ser até 36 horas Mesmo sem o uso Né? Então aquela história Que a pessoa Não sabe nem O que aconteceu Com ela Né? Acorda de manhã Sem bolsa Sem nada Né? É extremamente Perigoso E às vezes A pessoa morre Por desidratação Porque ela Não tem O consumo De água Tá? Danos A saúde Efetivamente Assim São pouco Conhecidos Porque é uma Droga nova Tá? Mas sabe-se Que ela É prejudicial E ela Leva Degeneração Né? Estudos preliminares De regeneração Cerebral Tá? Lança perfume Lança perfume É uma das últimas Drogas que a gente Vai falar aqui Como sintética É porque É bastante Utilizada Também em balada rave Foi desenvolvida Muito tempo atrás Pra ser usada Em carnaval Né? Como se fosse Um spray Utilizado Né? Na forma de spray Tá? É jogado No ambiente Em geral Onde tem Muitas pessoas É... Então tem que Tomar bastante Cuidado Ela é uma mistura Inalante Né? De solventes Então nós temos O éter Cloroformio Cloreto Dietila E ela leva Muitas vezes Uma essência Perfumada Tá? Morangos Frutas tropicais E outras essências Então ela é colocada Em um tubo Né? De alta pressão Pra que Quando você utiliza Em forma de spray Basicamente Tem a imagem Aqui embaixo Né? Delas Alguma delas Né? Você facilita A propagação No ar Pela volatilidade Dele Tá? Como o variante Aí tá na moda Né? Tem a variante Do lança perfume Né? Por incrível que pareça Tá? Que é uma É uma mistura Também de solvente Mas ela utiliza Fluido disqueiro Com o B25 B25 Pra quem não sabe É uma resina Né? Que é utilizada Em cerâmica Tá? Pode ser misturada Ou não Com tiner Então vejam só Os solventes Que são Colocados Tá? E pra tirar Aquele odor ruim Coloca-se Uma essência Perfumada Então o que acontece Na hora que Rifa Nas pessoas A pessoa Vai se viciando Né? Com aquele A gente vai mostrar Os efeitos colaterais Mas ela vai Gostando Daquele odor E cada vez mais Vai querer Sentir Aquele odor Tá? Ela Apesar de ser Uma droga Simples Mas ela é muito Perigosa Tá? A gente vai ver Aqui ó Doses altas Leva A irritabilidade A agressividade Inquietação Perda da consciência Descontrole Da fala E ataques de pânico Também Baixa imunidade Por levar a crises Convulsivas E a óbito Né? Por derrame cerebral Ou insuficiência respiratória Tá? Ela dá uma sensação De Estrangulamento Tá? A pessoa não consegue Respirar Direito Ok? Sintomas a longo prazo Insônia Automutilação Olha só Coisas ruins Arritmia cardíaca Ansiedade excessiva Dores de cabeça Na nuca Intensa Sensação De ressaca Comportamento Agressivo Violento E náusea Vômito E mal-estar Generalizado Ok? Então É muito problemático Algumas dessas drogas Que a gente Apresentou Para vocês São as piores Desenvolvidas As mais Conhecidas Como drogas Sintéticas A SWG Drug Recommendation Ela tem Uma recomendação De a gente Usar Uma categoria Para análise Química Dessas drogas Para ter uma padronização Então o laboratório Que está sendo utilizado Aqui em São Paulo Tem que usar As mesmas categorias Para classificação De um laboratório Que está sendo utilizado Ou em outro país Ou em outro estado Tá? Então eu vou mostrar A tabela Para vocês Mas É da seguinte forma Quando você faz Uma análise Você tem que pegar Uma técnica Da categoria A Para comprovar Tá? Porque A Júlia vai falar Daqui a pouco Mas a gente tem Dois tipos de teste Teste preliminar Que é aquele feito Em campo Né? A pessoa vai lá Mistura Com algum reagente Específico A Júlia vai falar Para não passar A falar dela aqui Que faz A determinação Colorimétrica Mas pode dar Um falso positivo Ou um falso negativo Então você tem que ter Umas técnicas instrumentais Para ter o exame Definitivo Tá? Para essa técnica Entrar num padrão Uma padronização A gente tem Quando você vai fazer Uma análise Ou você usa Uma técnica Da categoria A E pelo menos Mais uma técnica Da mesma categoria Ou de qualquer outra A categoria A Vou baixar aqui Já volto É Categoria A São essas técnicas Analíticas Tá? Espectroscopia Em grande maioria Infravermelho Massas RMN E RAMAN Ok? Bom Então ou ela usa Uma dessas E mais uma dessa Para comprovar Ou pode ser uma dessas E qualquer uma das outras Tá? Porque são Mais sensíveis Opa No caso da impossibilidade De usar A categoria A Porque muitas vezes Não tem essa técnica Disponível Em alguns Institutos De criminalística Você pode usar Três técnicas Tá? De outras categorias Só que tem que ser Pelo menos duas Da categoria B Então Ou usa duas Tendo a A envolvida Ou usa três Tendo duas Da categoria B Categoria B Eletroforese capilar As cromatografias De uma maneira geral Gasosa Iônica E líquida Teste de microcristalização Cromatografia Em camada delgada E aqui Específico Para cannabis Tá? E a categoria C Seria mais simples Teste de cor Como eu já falei Espectroscopia De fluorescência Imunoensaio Utilização de enzimas Pontos de fusão E espectrometria Do ultravioleta Tá? Então Essas são as técnicas Padronizadas Para que De uma maneira geral Todos Tenham O mesmo Formato O mesmo tipo De análise Envolvida Ok? Então vou parando Minha fala aqui Agradeço Novamente A gente vai Passar para as perguntas Daqui a pouco Tá aí Meio e meio Volto aqui Agradecer A Andréia Ao CRQ A nossa comissão De ensino superior A Sabrina Que tá aí nos bastidores E a Juliana Que deu uma Uma folga hoje Tá bom? E os meus colegas Aí também A Júlia e o Murilo Então Por enquanto é isso Andréia Ótima apresentação Viu, Márcia? Mas foi bom Você já falar Logo no comecinho A gente não tá incentivando Ninguém não A consumir muito Pelo contrário A gente quer mostrar aí O envolvimento Das moléculas Que assim Quem é da área química Adora ver Essas moléculas Pra gente É a parte mais gostosa A gente adora A gente faz de tudo Pra ver as moléculazinhas Como que elas estão Se comportando Bom Então vou chamar a Júlia Então daqui a pouquinho Segura aí A Júlia vai dar sequência E pessoal Vai Coloca aí suas perguntas No chat Que daqui a pouquinho Na hora que os três Fizerem as apresentações deles Daqui a pouco Nós faremos Uma rodada aí De perguntas E de interação Com vocês Tá? Júlia Vamos lá Então Preparada Muito boa noite Novamente Então Vamos dar sequência E a apresentação Professora Márcia Começou Eu vou falar um pouquinho Sobre as drogas naturais Inicialmente aí Nós iremos Trazer algumas características Lógico que Falar sobre drogas É um assunto muito extenso Pra uma live Então O nosso objetivo aqui Não é ficar discutindo Sobre Devemos ou não Liberar o uso Enfim Apresentar Os aspectos Que são fundamentais Pra perícia Tá? Então Eu vou começar Falando do Tetra-hidro-cannabinol Que é o THC Né? Quando essa droga Né? Quando o THC é fumado Ela vai passar Então Pelos seus pulmões Vai cair na corrente sanguínea E Vai chegar até o cérebro Né? Lá no cérebro Esse THC Vai se conectar O que a gente chama De sítios Sítios ativos Que são receptores De Cannabinoides E aí Então Você pode ter aí Algumas Ações adversas Alguns efeitos adversos Né? Relacionados ao uso Aí Do THC É a droga Mais consumida No Brasil Muito conhecida aí Como maconha Que é o nome Usual Da planta Cannabis E É A maconha, né? Como Na forma como ela é vendida Ela é uma mistura Mistura lá Feita Seca, né? Maior parte aí De concentração Ela está nas folhas Mas ela é uma mistura seca Do caule Das folhas Das flores Só que a maior concentração A gente encontra aí Nas flores Tá? Falando um pouquinho Da preparação Então No que tange A preparação Ela pode ser Utilizada na forma De baseado E aí A gente encontra Vários nomes Né? O fininho O beck A marihuana Então é preparado aí Com diversas partes Da planta Que vai ser seca E picada E também pode ser Encontrada na forma De Rachixe Que o rachixe Então É feito todo um processo De extração Pra se obter aí Uma substância Resinosa Numa corzinha Marrom escura Chega às vezes Até tão oxidada Que tá Na forma Preta Né? E ela é extraída Das inflorescências Da planta Tá? E o rachixe Então Ele pode ser fumado Na forma De cachimbo A utilização De cachimbo E quais são Então os efeitos A curto prazo Né? Inicialmente A gente observa Aí um período De euforia Depois Aí a perda De discriminação Do tempo Do espaço A coordenação Motora Vai ficando Prejudicada Prejuízo Da memória Recente Falha Nas funções Cognitivas Os reflexos Ficam Mais lentos Depois O aumento Da apetite O que o pessoal Geralmente chama Larica Né? E A hiperemia Das conjuntivas Ou seja O que a gente Observa Principalmente Nos olhos Vermelhos E a longo prazo Né? A longo prazo Você tem um decréscimo Na resposta imune E na disfunção De hormônios Que são sexuais Tem má formação Congênita E alguns Prejuízos No trato pulmonar E cardiovascular Em relação A farmacodependência Peço aí desculpa Desconfigurou um pouquinho Aí A OMS Ela Entende como leve E moderado Potencial Para maconha Para induzir A dependência Ou seja Ela é menor Alguns estudos Apontam Que ela é menor Que o álcool E que é a heroína 10% das pessoas Aí vão desenvolver Algum grau De dependência E aí Tem alguns sintomas Em relação A abstinência Que são A ansiedade A euforia A irritabilidade Insônia E o aumento Da sudorese E aí Eu trouxe Para vocês Alguns produtos Obtidos A partir Da cannabis Então A maconha Onde nós Temos a presença De 1 a 2% De THC A ganja Que chega A 7% O óleo De rachixe Que vai de 20 A 50% De THC E o skunk Que vai de 7 A 14% De THC Não no nosso país Mas fora Outros produtos Já estão sendo Obtidos A partir da cannabis Tecidos Cosméticos E até mesmo Alimentos Mas E aí Como é que fica Tudo isso No nosso país Como é que essa temática Está sendo tratada Nós temos aí Uma Regulação Do governo Em que Inclusive Vou convidar você Para assistir No canal Do CRQ Há um tempinho Atrás Ainda esse ano Aconteceu uma live Sobre cannabis Medicinal Com a doutora Alessandra Basso Soares E o Biracir Fernandes Então vou convidar você Para você assistir A live Foi muito bacana Eles comentaram Inclusive Sobre essa questão Da maconha Medicinal Precisa ficar Muito claro Que Para isso Foi criada Essa nova Categoria Que está sendo Trazida Como produtos Derivados De cannabis E esses produtos Aí então Vão receber A autorização Sanitária Da Anvisa E vão passar A ser comercializados No nosso país Em farmácias E drogarias Mas A gente precisa Ressaltar Aqui Que O que é Utilizado Né Desse composto Aí É o CBD Ou seja O Carbabidiol Trava a língua Ele não custa Barato Né Porque o método De obtenção De cultivo É um pouquinho Diferenciado Inclusive Existem Algum As literaturas Já Tratando Dessa questão Para aumentar O teor De CBD Né Para você ter Um maior teor Desse princípio Ativo E um baixo teor De THC Dentro Desse cultivo Aí da cannabis Para poder Trazer Essa questão Medicinal E Frente a isso A gente encontra Também Disponível Na internet A resolução Da agência Brasil Que vai diferenciar Então Os produtos Dos medicamentos A base De cannabis Então eu trouxe Aí para você Um slide Que está apresentando O que eu chamo De medicamentos Eu não Né O que está sendo Regulamentado Como medicamentos A base De cannabis E o que é O que é regulamentado Os produtos Tabacêutica Vão ser proibidos Vão ser proibidos Cosméticos Cigarros Ou qualquer Outros Alimentos A base De cannabis Tá Então a gente Tem aí Até 0,2% De THC E acima De 0,2% O que vai Acontecer O que a legislação Que a Anvisa Está prevendo Em relação A estes Produtos E para a gente O que que é Importante Né É Como a Márcia Disse Ela falou Um pouquinho Dos testes Confirmatórios Né Na Na bancada É Ou em loco É feito Um teste Preliminar Para Para o THC Os mais utilizados São a reação De BIM E A do que No ALEVIM Né O teste De BIM Como eu disse Né Tanto um Quanto o outro São exames Preliminares São utilizados Então reagentes De baixo custo Ou seja Que você tem Uma fácil Aplicação E É necessário Portanto Um Exame Ou um teste Confirmatório Segundo as técnicas Apresentadas Ali pela Professora Pela professora Márcia Principalmente Aquelas relacionadas A espectroscopia De massa Tá Alguns desses Testes Né Quando você faz Usando As técnicas Espectroscópicas Ou instrumentais Você chega até A descobrir A origem Da droga Porque você Vai vendo Que certos grupos Usam Os mesmos Preparos Dessas Desses compostos Né Então Como é que funciona O teste de BIM Né O teste de BIM Aí é uma solução Etanólica Com hidróxido De sódio Básico E ela vai Interagir Aí então Com esse Canabinol E vai gerar Uma coloração Vermelho Violeta Já o Do queno Alevin Ele vai ser Aliás É um dos mais Utilizados Acho que o Murilo Vai falar um pouco Sobre isso Mas é preparado Usando Álcool etílico Etanol Acetaldeído E vanila E aí então Você adiciona Esses reagentes A um tubo de ensaio Agita Né Coloca Adiciona também Ácido clorídrico E observa então Uma coloração Púrpura Né Se Der essa coloração É um teste Colorimétrico Significa que é positivo Para a presença De cannabis Lembrando que São testes Que precisam Ser confirmados Tá E em relação A coca Né A coca Ela é um Abusto que vai ser Nativo dos países Que são andinos Principalmente O Peru A Bolívia A Colômbia Né A gente ouve Inclusive falar Bastante desses países Ela tem 14 alcaloides Dentre eles A cocaína Que a gente vai falar Tá Tem propriedades Que são analgésicas Foram então Descobertas pelos Incas E são habitualmente Mascadas Nas regiões Dos Andes Principalmente Para suportar As questões De altitude Né E em relação A cocaína Ela é feita Do cultivo Da coca Tem plantas De coca Que podem demorar Então até Dois anos Para maturar Lembrando Lembrando que Aqui a gente Não está Ensinando Nada A gente Está trazendo Informação Que é Importante Né As folhas Então Depois de Retiradas Elas são Expostas Ao sol Para que ocorra O processo O processo De secagem Aí são Então Maceradas E ocorre Aí A adição De água Bicarbonato Eu queria Chamar atenção Para a adição De gasolina Né Pessoal Gasolina Aí a gente Tem os compostos Dos BTX Né Causam então Intoxicações Doenças crônicas Pode chegar Ao câncer E levar à morte Né Então são Muito prejudiciais A saúde Tá E eu vou falar Um pouquinho Mais pra frente Aí da obtenção Do crack Também Tá bom Então ela é uma droga Que pode ser Utilizada em via intravenosa Intranasal Pulmonar Ou então Através da via oral E aí Se as doses Forem baixas Que são consideradas Baixas entre 25 E 100 miligramas Podem causar Hiperatividade motora Ataque cardíaca Vasoconstrição Hipertensão Aumento da temperatura E alguns efeitos Psicológicos Como aumento De estado de alerta Euforia Sensação então De bem estar Já em doses Muito elevadas Você tem perda Da coordenação motora Agitação Tremores E até mesmo Convulsões Havendo sim A possibilidade De um AVC Ou ainda Um infarto Do miocárdio Né Ou seja Ela é constituída Principalmente De alcaloide Que vai ser encontrado Então nessas folhas Vegetais Ela é um arbusto Assim Que é ramificado Chega mais ou menos A uns 3 4 metros De altura Né E ela vai se desenvolver Em altas altitudes Mais ou menos Entre 700 1.700 metros De altitude Chega a sua plenitude Para a produção Mais ou menos Aos 18 meses E vai ser então Mantida Produtiva Entre 10 e 30 anos Ou até mais Tá Ela deve ser colhida Entre 3 4 vezes 4 vezes por ano E existe então Que a professora Já tratou Como cocaína sintética São as extrações Das folhas Da coca Vão chegar aí A meio A um e meio 1,2% De cocaína O produto Bruto Do extrato Das folhas Por solventes Que a gente vai chamar De pasta base Né Que tem 40% De cocaína E a partir então Dessa pasta base E de reações De purificação Reações ácido base Você tem Outras formas Né Então A pasta base Ela pode ser transformada Em cloridrato Ou sulfato Ligil e docaína Quando adiciona Ácido clorídrico Ou ácido sulfúrico E a pasta base Vai ser A precursora aí Para a produção Do crack Ou merla E Exame Né O que que a gente O que que é feito Geralmente como Teste colorimétrico Né Então Exame De Teste de Scott Tá Ele é realizado Então com uma solução Aí como vocês podem Observar na reação Com tiocinato De cobalto E meio ácido E aí você tem A produção de um complexo Tá No entanto Pessoal Alguns adulterantes Aí misturados A cocaína Podem dar Falsos positivos Por isso que é importante A obtenção Então Sempre de um teste Confirmatório Tá E em relação ao ópio Então é extraído Da papola Tem as suas folhas Aí solitárias E os frutos Capsulados É a evidência mais antiga Do cultivo Ela se dá Por 5 mil anos E ao fazer O corte Na cápsula Da papola Quando ela ainda Tá verde Se obtém Um suco leitoso Vocês vão ver Uma foto Aí mais pra frente Que é o que Se denomina Como ópio Tá Esse suco aí É seco Ele passa Então a ser chamado De pó de ópio E aí então Eu Antes de falar Dos opiáceos Eu queria Que você Tivesse Uma Uma visão Muito crítica Entre opiáceos E opióides Os opiácidos Eles são Essas substâncias Que são Substâncias químicas Que vão estar Presente aí Na papola Já os opióides Eles são Sintéticos Tá Ele tem Uma estrutura Um pouquinho Diferente Mas a atuação É muito similar Aos opiáceos Tá Quais são Opiáceos Que são naturais O ópio Morfina Codeína E a tebaína E os semissintéticos São heroína Oxicodona E os sintéticos Que são O mais conhecido Eu acho que por todo mundo É o tal do fentanil Né Quais são os efeitos No organismo Tem ação analgésica Combate fortes dores Trazendo sensação De alívio Bem-estar Induz o sono Combate a tosse Induz ao estado De calmaria Né Afeta a inteligência Diminui o sistema Natural de defesa Do corpo Opa E diminui A pressão arterial Já Na sensação De abstinência Ele vai trazer Aí pra você Pra você Não, né Por favor Ele traz Algumas Algumas Sensações Né Visíveis É lógico que o perito Não vai estar Atento a isso Né E tem a parte Química Né Eu vou falar Sobre isso Um pouquinho Lá na frente Mas ele causa Arrepio Sensibilidade à luz Tremores Aumento da pressão Diarreia Crise de choro Náusea Vômito Suor Ansiedade Cólica Perda de apetite E até mesmo A insônia E uma outra droga Natural A gente está falando Entrando aí No rol Dos cogumelos É a psilocibina Que é o Fosforil 4-HidroxNN Dimetiltriptamina Ela é encontrada Então em fungos De cogumelos É também um alcaloide De uma estrutura Bem Bem similar A serotonina Conhecida como Não sei Já ouviram falar De cogumelos Mágicos Quando essa droga Ela é Ingerida Ela é Hidrolisada No metabolismo Como um psicoativo Causa alucinações É ingerida Na forma De chás De hidratados E moídos Em cápsulas Esses efeitos Alucinógenos Pessoal Eles aparecem Após a ingestão Entre 15 e 45 minutos Tá E ele pode Perdurar aí De 6 a 4 a 6 horas Tá Alguns ainda Algumas alterações De pensamento Aí E a DMT Que é a de metiltriptamina É uma substância psicodélica Vai pertencer aí Ao grupo das Triptaminas Também são bem semelhantes Se você olhar pra molécula Elas também são bem semelhantes A serotonina Ou a melatonina São encontradas aí Na forma de Rapé De pó De cristais E são muito utilizadas Na utilização Na Em ritos Né Em ritos de Santo Daime Quais são os efeitos? As visões e pensamentos São muito rápidos Os objetos Perderem as formas E se dissolverem As pupilas Então Com o passar do tempo Começam a ficar dilatadas Tem aceleração Dos batimentos cardíacos Aumento da Tensão arterial E depois A gente É observado aí A alucinação Né É Grande movimentação Da visão Dificuldade de se expressar E de ter um pensamento Coerente Né Falando né Pra finalizar aí As drogas naturais Nós Não vou tratar sobre elas Mas a professora Márcia já Comentou né Das drogas lícitas Também encontramos aí A cafeína E a nicotina Tá Entrando no rol Das drogas semissintéticas Então falando da heroína Ela é produzida lá A partir da papola Ela pode ser Injetada Fumada Ou inalada Ela é vendida aí Na forma de pó branco Às vezes Castanho né Trata Traz claro Uma dependência Química E psíquica E aí em relação Aos sintomas Observa-se Pupilas contraídas Sensação de euforia Depressão profunda Pode causar Surdez Cegueira Inflamação Das válvulas cardíacas Coma E até mesmo A morte Tá Se ela for injetada Ela pode causar Necrose Então Ficar Bem atento E o crack E a cocaína Então O crack É a cocaína Solidificada Na forma de cristais É produzida Na forma de Cloridrato De cocaína E aquecido Ela pode ser Aspirada E usada Em cachimbos Ou até mesmo Injetada Bom Como sintomas Tem-se a pupila Dilatada Incapacidade De ficar quieto Comportamento agressivo Aumento de batimento Cardíaco E a presença De queimadura Nos dedos Nos lábios A morfina A morfina Na área da saúde É Existe um controle Muito rígido Disso Dessa utilização Desse medicamento E também Em relação Aos Trabalhadores Né É um fármaco Tem um grande poder Analgésico Ela vai pertencer Aí ao grupo Dos opioides Tá Causa efeito De euforia Contrição Das pupilas Do olho Depressão Rigidez muscular Prurido cutâneo Ansiedade Pesadelo Aí E alucinações E a merla Merla Vocês já devem ter ouvido Falar Como Zulca Pasta base É a variação Ali da pasta Da coca Tá Então ela é composta Basicamente De 70% Das folhas De coca 30% De ácido sulfúrico Cal virgem Querosene Entre outros Então utilizam-se solventes Aí Pra poder fazer Esses processos De extração Tá É um produto Que vai ser Bem grosseiro É Obtido Das primeiras Fases De separação Da cocaína A partir do Processamento Das folhas Se ingerida Na forma Pura ou misturada Como cigarro De tabaco Ou maconha E geralmente O usuário Ele vai apresentar Aí A ponta dos dedos Amarelada Olhos vermelhos Lacrimejados Irritados A respiração Difícil Tremores Nas mãos Irritação Além da Diminuição Do sono A pena de apetite A redução De peso E psicose E a oxi A oxi É chamada Dessa forma Porque é o Crack oxidado Que é uma mistura Da pasta Base Da cocaína Fabricada A partir Das folhas De coca Com a substância Química Mais fácil Acesso Como querosene Gasolina Cal E outros Solventes Para obter A oxi Ela reage Com uma quantidade De solvente Alcalino E eles Utilizam Então querosene E a cal Ao invés Do bicarbonato E o amoníaco E a acetona São exados Então para fazer O crack Na cocaína Tanto é Que esses solventes Aí são Controlados Né Por que que Nós trouxemos Todos esses conceitos Né Porque Assim como eu Professora Marcia Atua como perita Judicial E como assistente Técnica E existe Existe aí Um nicho Né Para a área Da perícia Relacionada A As drogas Né Um pouquinho Diferente do que O Murilo Vai trazer Para vocês Né Nós Nós duas Atuamos Na esfera Judicial E como Assistente Técnico É E algumas Legislações Elas se fazem Pertinentes Nesse rol Né Que é a Lei 10.357 De 2001 Essa lei Pessoal Ela vai trazer As normas De controle De fiscalização Dos produtos Desses produtos Químicos Que são aí Então Utilizados Aí Que podem ser Utilizados De forma Direta Ou indireta Como a professora Márcia trouxe Existem Algumas moléculas Aí que são Modificadas Por processos Químicos Tá O decreto 4.262 De 2002 Que vai ser Que vai Estabelecer Então As normas De controle De fiscalização Dos produtos Químicos Destinada A elaboração De Elaborações De drogas Ilícitas Né Como entorpecentes Ou até mesmo Os psicotrópicos Que vão determinar Aí alguma dependência Físico-química E a portaria 1274 De 2003 Que corresponde A licença Para o exército Entre outras Coisas Né Para o controle E fiscalização Aí dos departamentos De ordem Federal E aí É Acho que ficou um pouquinho Ruim a resolução Eu peguei na íntegra Tá Um trechinho aí Da lei 11.343 De 2003 E por que que eu acho Importante Né Relevante Vocês terem ciência Dessa lei Essas duas Esses dois artigos Aí em especial Lógico que a lei É extensa Eu trouxe os dois Principais artigos Aí Eles vão Prescrever as medidas Para prevenção E uso indevido Né A A atenção Que se deve ter A reinserção social Aí dos Usuários Aí Os respeitos A normas De produções Que são não autorizadas O que se entende Por tráfico De drogas ilícitos O que se define Como crime Então São aspectos Relevantes Né Relacionados Ao que se categoriza Aí como crime Né E um Uma demanda Que tem aparecido Muito Para a gente Está relacionada A nova resolução Aí do CONTRAN Que é a resolução Número 8.843 De 9 de abril De 2021 Ela vem Né Com a aprovação Do novo código De trânsito brasileiro Através Da lei 14.071 De 2020 Que traz Então a obrigatoriedade Aí para realizar O exame toxicológico A cada dois anos E meio Né Então os motoristas Aí que são Habilitados Nas categorias Descritas CD e E Ou com idade Inferior a 70 anos Aí eles precisam Aí passar Pelo exame Toxicológico Para conseguirem Retirar a sua carteira De habilitação E algumas vezes Essas Esses exames Acabam trazendo Alguns resultados Aí Que São indesejados Os laboratórios Devem fazer Algumas detecções De substâncias Que são ilícitas Então eu trouxe Para vocês Um hall De substâncias Que geralmente São analisadas Nos laboratórios Através Desses exames Toxicológicos Mas lembrando Que aí Alguns medicamentos Eles têm Princípios ativos Que são muito semelhantes Então Há uma demanda Muito grande Aí para a gente Nesse sentido Nós recentemente Inclusive Participamos Aí de uma etapa De um De um processo Como esse Né E aí É Havendo Né A A reclamação Da parte Em relação Ao resultado Ou é preciso Você contrastar Os exames Realizados Aí no laboratório Né Lembrando que O laboratório Ele precisa Sempre armazenar Uma contraprova E aí Você Na esfera Judicial Consegue ter acesso A essa contraprova E realizar Os testes Necessários Nessa contraprova Para conseguir Ter testes Aí De confirmação Ou testes Que deem argumentos Suficientes Para elaboração Do parecer Ou do laudo Né Geralmente São testes Relacionados A testes De Enzima Imuno Ensaios Obrigada Para que a gente Para que a gente Possa E fazer A rodada De perguntas Então Murilo Por favor Vamos se posicionando Acho que teu microfone Está desligado Murilo É Olá Boa noite Agora sim Fica à vontade Viu Murilo Vamos lá Tá Vamos lá Então Boa noite Gente Vou falar um pouquinho Da parte Um pouco mais Prática Assim Mas principalmente Da análise De locais De crime Relacionados A entorpecente Ou seja O que a gente Precisa ver E como proceder Toda a parte Do processo criminal Ali de inquérito Né O pré-processual Para a gente Ter Todos os subsídios Bem Bem dispostos Para ter um processo Correto Posterior Sobre qualquer Crime relacionado A entorpecente Porventura Cometido Para falar Sobre isso Inicialmente Vou relembrar Alguns conceitos Da live anterior Para quem não Viu também Quais são Os principais Objetivos De uma análise De local De crime Seja ela Qual for Seja um crime Relacionado A entorpecente Ou não Mas os principais Objetivos De um perito Na análise De um local De crime É procurar Evidências Relacionadas Principalmente A três aspectos Primeiramente Materialidade O que seria Essa materialidade A materialidade É eu ter A comprovação Técnico-científica Ou seja Uma forma Que eu consiga Comprovar Que o fato Apurado De fato Ocorreu E nisso Também tem Alguns sinais Que é importante Para o perito Estar atento De importância jurídica Por exemplo Quaisquer práticas Dentre o Delito Apurado Que podem ser Qualificadoras Atenuantes Agravantes Porque tudo isso Se eu não tiver Um corpo probatório Lá no final Eu não consigo Ter o apenamento Mais correto Para aquele crime Que foi cometido O segundo aspecto Bem importante Obviamente E é o que Geralmente A gente Mais vê Assim Os peritos Se preocupando São os de autoria Porque a materialidade Em geral Ela é um pouquinho Mais simples De comprovar Mas a autoria Que seriam Aquelas evidências Que identificam Todos os envolvidos Sejam eles Autores Testemunhas Envolvidos Indiretos Vítimas Então seriam Aquelas evidências Que identificam Os indivíduos Presentes Ali em meio A prática Delituosa O terceiro ponto Importante É a dinâmica Dos fatos Que esse é Geralmente O mais difícil E até que no caso De entorpecente Não seria O mais importante Que é Ter todo Todo corpo De evidências Que te permita Deduzir Como se deu A prática Que está sendo Apurada Em caso De entorpecente Como ele é Uma prática Um pouco mais Qualificante Tipo Houve tráfico Não houve tráfico Houve produção Não houve produção Houve consumo Não houve consumo A dinâmica É um pouco Menos primordial Para o trabalho Do perito Nesse tipo De local Mas Análise De locais De crime Esses são Os três pontos Que são O alicerce Ali Do que o exame De local Tem que levantar Para que a gente Tenha um local Bem feito Lá Passar para o próximo E O que seria Agora Falando um pouco Mais praticamente Sobre O que seriam Essas evidências De materialidade Autoria E dinâmica Que a gente tem O que procurar Num local Especificamente De crimes De crimes Relacionados A interpecente Primeiramente Quaisquer Indicativos Evidências Vestígios Que sejam De produção Ou plantação Da substância Proscrita Então você procura Plantas Primas Quaisquer fontes De substância Ativa Quaisquer Outros aditivos Que geralmente São utilizados Para o produto Final Vendido Ali ao consumidor Final Então Todas essas Evidências Indícios De produção No local Levantado São a primeira Coisa Que você vai Procurar Para ter um Como posso dizer Para ter ali A materialidade Levantada Caso não haja Produção No local Procurar Por entorpecentes Consumíveis Mesmo que tenha Também a produção Procurar por Entorpecentes Consumíveis O que seriam Esses entorpecentes Consumíveis Seriam eles Já na forma Final Na forma Comercializável Dele E aí você olha Além da morfologia Ali de Como é mesmo O produto Em si Mas é importante Se atentar Para o Tipo de invólucro Para a forma Com que ele está Embalado Se ele está Embalado Em quantidades Grandes Que seriam Para transporte Ou em quantidades Pequenas Que já seria Para o Comércio Para o Consumidor Final Ou seja Se ele já está Embalado Para venda A quantidade Que você tem Tudo isso É importante E a testagem Local Quando possível Que é para você Ter certeza Que aquilo Que parece ser Um produto Entorpecente Uma substância Proscrita Para ter a certeza Não necessariamente Certeza Porque geralmente São testes Preliminares Mas para você Já ter Um pouco Mais de Subsídio Para poder Dizer Que aquilo Que você Viu No local É uma Substância Entorpecente E alguns Outros Petrechos De manipulação Que a gente Chama Que seriam O que Objetos Principalmente Objetos E substâncias Que estejam Relacionadas A manipulação Desses entorpecentes Como primeiramente Precursores Reagentes Eloentes Mas também Alguns equipamentos Mesmo Como Balanças Principalmente Balança de precisão Que é bem comum Misturadores Prensas Invólucros Quaisquer Outros Insumos Alguns Tipos De Caixa Para armazenagem Cofre Esse tipo De coisa Ou seja Quaisquer Objetos E substâncias Que estejam Relacionadas A manipulação Desses entorpecentes Então você Encontrando Qualquer Uma dessas Coisas Você já Tem um Pelo menos A parte Da materialidade Do delito Ali De Seja Tráfico Seja Consumo Seja O que for De delitos Relacionados A entorpecente Bastante Comprovada O que mais É importante A gente procurar Nesses locais Além dessa Parte da Materialidade Digamos assim Um pouco mais Relacionada Ao entorpecente São É a materialidade Daquilo relacionado A Prática Do tráfico De drogas Que é o Principal Crime Relacionado A entorpecente E Se você Lê ali Na letra Da lei De entorpecentes Você vai Ver Diversos Verbos Entre eles Importar Exportar Transportar Remeter Produzir Manipular Seja o que for Substâncias Proscritas Então Dentre tudo isso Além do entorpecente Você tem a parte Da prática ali Do comércio E do tráfico Que é importante A gente estar atento Para dar essa Materialidade Bem Bem descrita Do local Primeiramente Documentação De contabilidade Que é o mais básico Porque seja Porque você Faz ali a parte Da logística Ou a venda Para o consumidor final Provavelmente Você tenha Um controle Daquilo que entra Daquilo que sai O preço que entra Quem trouxe Quem comprou Quem vendeu Tudo isso Geralmente Está documentado Porque afinal de contas É um comércio Seja ele legal Ou legal Você vai ter que ter Um controle Porque se não No fim das contas A intenção é ter lucro Certo? Sem controle Isso geralmente Fica complicado Então a gente procura Primeiramente Forma mais fácil Ali Manuscritos mesmo Como cadernos Dinheiro Ou então Algumas coisas Bem palpáveis Como dinheiro Caixa De caixa De dinheiro mesmo Máquinas de cartão Esse tipo de coisa Ou seja Tudo que esteja relacionado A transações financeiras E A documentação Dessas transações Seja de dinheiro Seja de material Arquivos digitais A gente também olha Porque eventualmente Tem alguns computadores A gente tem formas De vasculhar Esses computadores Para procurar arquivos Porque às vezes Ao invés de um caderno Os autores do crime Eles guardam isso Em planilhas de Excel Outras formas Um pouquinho mais modernas De documentação De contabilidade Então a gente procura Por tudo isso Além de obviamente Celulares Documentos pessoais Roupas Que a gente consegue Trazer tudo isso O campo probatório Da autoria Consegue Pelo celular Ver de quem é Aquele celular Documentos pessoais Mais óbvio ainda De quem é Aquele documento Por roupa Tanto por reconhecimento De Visográfico mesmo De testemunhas Quanto eventualmente Por testes De DNA A gente consegue Colocar autores Na cena do crime E é importante A gente também Se atentar Para algumas Características Do local Como por exemplo Aparelhagem de comunicação Que quase sempre A gente encontra Rádios Às vezes alguns Telefones fixos Principalmente Interfones Formas não Como posso dizer Não monitoráveis De comunicação interna Entre ali Os delinquentes Aparelhagem de vigilância Como câmeras DVR Centrais de monitoramento Que geralmente Principalmente Quando são Centros de distribuição Um pouco maiores Eles costumam ter isso Para conseguirem Até Evitar de ser pegos Tentarem Ter uma segurança maior Em relação À vigilância Policial Você É importante Se atentar Para a capacidade Logística Do local Porque por exemplo Se é um local Que está numa Viela Onde não é possível O carro entrar Você já sabe Que tudo que entra E sai É em pequenas Quantidades Agora se você Tem um grande Galpão Com grande Capacidade de Armazenagem Com entrada Que seria Grande o suficiente Para caminhões Você já consegue Imaginar Que ali é um Centro logístico De grande Fluxo Do Das substâncias Sejam substâncias Entorpecentes Ou qualquer outra coisa O importante Do local É você ver Se você consegue Trazer E levar Grandes quantidades Com maior prática O que Você consegue Imaginar Qual é o tamanho Do negócio É Esses locais Geralmente eles tem Pontos de fuga Facilitada Justamente porque Caso o local Seja descoberto Os autores Conseguirem Fugir mais fácil Então é importante A gente se atentar Porque tudo isso São pequenos pontos Que a hora que você Leva para o processo Final Fica difícil Você Não dizer Que aquela É a prática Que estava Sendo Cometida Ali no local Levantado Ou seja Você realmente Traz um corpo Bastante Sólido De provas De que O crime Foi de fato Cometido E que foi Cometido Com intenção De ser cometido Com conhecimento De que era um crime Certo Porque ninguém Tem um ponto De fuga Facilitado Pensando que está Fazendo algo certo Correto E é importante Inclusive a gente Dar uma olhada Na localização Porque por exemplo Lembra que eu falei Ali no comecinho Sobre alguns pontos De importância jurídica A localização Ela é importante Porque Quando o crime De tráfico De drogas É cometido Num raio próximo A escolas E creches Tem um adicional É um agravante Para o crime Isso Ou seja Você tem um adicional Ao apenamento Então é importante Que você Se atente A localização Até para ver também Para ajudar Na parte investigativa Em relação A privacidade Teria conivência De vizinhos De pessoas próximas Qual era o nível De movimento Do local O nível De segurança Do local Tudo isso É importante Para você ter Realmente Um contexto Completo Daquele local Que você está levantando Então Tudo isso Dito Vamos para os estudos De casos Desculpa Dar uma desconfiguradinha Aqui Essa foto É uma foto De uma reportagem Mesmo Mas que ela Ilustra muito bem O tipo de coisa Que a gente Costuma encontrar Como eu disse Em slides anteriores Temos aqui Uma prensa hidráulica Que é Petrecho Muito Muito comum De manipulação De entorpecentes Principalmente Cocaína E maconha Porque são drogas Que geralmente São transportadas Quando Em quantidades Um pouco maiores Em tijolos Prensados Então a prensa É um bom indicativo Liquidificadores Porque é para mistura De eloentes De outras substâncias Balança de precisão Celulares Dinheiro Você vê que Tudo o que eu fui listando Ali Está por aqui E você vai ver Vocês vão ver Nos locais Que eu vou descrever Aqui Como isso aparece Aqui Primeiramente O estudo De um caso De produção De drogas Aqui uma foto Do local Que eu encontrei Primeiramente O que a gente procura Aqui em localização O que eu digo É onde Do imóvel Do local Requisitado Essas drogas Ou os Precursores De drogas Estão localizados Nesse caso Era no quintal Aos fundos Que tinha Essa quantidade Você vê que não é uma produção Em larga escala Você vê também Que está no começo Porque são várias mudas Ainda Pequenas De maconha Mas você percebe Que não é para consumo próprio Porque já tem uma quantidade Muito acima Do que seria O padrão Para consumo E aqui Nesse caso Foi interessante Porque No local Eu encontrei As três espécies Do gênero Cannabis Que Pelo menos Que eu conheço Que são A ruderalis A sativa E a índica Elas variam Em quantidade Em concentração De THC E CBD Mas principalmente Quando você tem Mais de uma Dessas três espécies Do gênero Elas são muito Utilizadas Para fazer O que eles chamam De crossbreeding Ou Reprodução cruzada Para gerar Alguns Alguns tipos Específicos De maconha Para Para Posterior consumo Que aí Levam Nomes Um pouco Mais Gourmetizados Do produto Como White Widow Green Haze White Haze Tudo isso Geralmente São plantas Que são Cultivadas Através Desse Cruzamento De espécies Do gênero Cannabis Então Foi interessante Desse local Isso Que tinha Das três Espécies Que você Percebe Que elas Têm Pequenas Diferenças Fisiológicas Morfológicas A ruderalis Ela é um pouquinho Mais ramificada Bem menorzinha Como se ela fosse Um pouquinho mais Como posso dizer Um pouco mais seca Ela tem menos Folhas E mais galhos A índica É bem mais Frondosa E as folhas São um pouco Mais largas E a sativa Que é a que tem A maior concentração De THC Ela é Aquele Aquele cabelinho Do cebolinha De cinco folhas Bem característico Que geralmente Nos desenhos A gente consegue ver Ali no cantinho Tem uma foto Do detalhe Da inflorescência De uma Das Uma dessas Mudinhas Que era de Cannabis sativa Mesmo Que tinha no local Então é importante No local A gente fazer Essa observação Minuciosa Das características Morfológicas Para a gente Tentar uma Caracterização Filogenética Porque deixa o trabalho Um pouco mais completo E mesmo Antes dos Testes Químicos Mesmo Que vão ser Os comprobatórios De substância Proscrita Você já tem Uma boa ideia Do que você vai Encontrar Porque nem sempre Você tem Ali os equipamentos Para testagem Preliminar E para essa Testagem preliminar Às vezes é bom Para fazer um teste Um pouquinho Mais bem feito Ter um pouquinho Mais de subsídio Para ele funcionar Algumas técnicas E práticas Auxiliares Que a gente usa Seria ou Infusão a quente Porque às vezes Você pega Algumas folhas Como a concentração É baixa Principalmente na folha Ainda úmida Antes da secagem Às vezes no teste Preliminar Ele dá negativo Então se você Ou macera Bastante bem Para tentar Fazer sair Esse substrato Onde tem um pouquinho Mais de THCI Conseguir testar Ou então Colocar essas folhas Dentro de um copinho Com água destilada Põe no microondas Ali Uns 5, 10 segundos Faz meio que um chá E aí Daquilo Você consegue Fazer um teste Que Você consegue Ter uma concentração Um pouco maior De THC Então fica mais fácil De fazer esse teste Porque principalmente Os colorimétricos E principalmente O colorimétrico De maconha Ele é um pouco Mais difícil A visualização Principalmente Se tem qualquer Outro interferente Colorido Então Você aumentar A concentração De THC No seu analito Te facilita Bastante Para ter um teste Um pouco mais Conclusivo Nesse local Aqui eu dei sorte Porque na casa Tinha um microondas Deu para Fazer essa Essa técnica Aqui Dá bastante certo E aqui Um outro tipo De local Que ao invés De produção Você não tinha Nenhuma matéria-prima In natura Nesse local Dava para ver Que ele era um local De beneficiamento Onde você encontrava A substância Sendo recebida Já pré-processada Ou seja A cocaína Na forma de pasta base E a maconha Na forma de Tijolo prensado E aqui O que seria Esse beneficiamento Tanto a maconha Quanto a cocaína Que eram As únicas drogas Que a gente encontrou Nesse Nessa cozinha Aqui Nesse laboratório Era feito Digamos assim O último processamento Para ficar na forma final De comercialização Dessas substâncias Entorpecentes Do produto Que o consumidor final Compra mesmo Então você tinha Desde a maconha Que o processo envolvido Era bastante simples Que era basicamente Divisão De porções E embalagem Nessas porções menores Para transformar Do tijolo Naqueles saquinhos Pequenos Nas paranguinhas Que é a forma Que é a forma mais comum De comercialização Da maconha Quanto para a cocaína Que tinha alguns processos Não vou dizer Complexos Mas processos Que modificavam De fato O produto final Não só O porcionamento Mas o produto Em si Que tinha diversos Não é nem Precursores Ali o que a gente Encontrava Era bastante Substâncias Eluentes Ou seja Simplesmente Produtos Para misturar Na cocaína Porque a cocaína É muito mais cara Do que todos Esses outros Produtos Então com uma quantidade Muito pequena De pasta base Você consegue fazer Uma quantidade Absurda De tubetes Saquinhos Para serem revendidos Então é uma forma De eles conseguirem Obter mais lucro É misturando Essa cocaína Com várias Outras coisas Para você Fazer render Digamos assim Então Está vendo que tem ali Vários Olhando a foto de cima Tem vários potinhos Corambar Com etiqueta Que parece ser Etiqueta de produto Químico Ali eram Potinhos de cafeína Que eles misturavam Cafeína Na cocaína Porque a cafeína É muito mais barata Ela também Dá esse Esse efeito De aceleração E taquicardia Então digamos assim Dá a mascarada Na baixa concentração De cocaína Do produto final É Nesse caso Tinha bicarbonato Tinha Farinha mesmo Uma farinha Bem fina Que como estava Em saco Não identificado Não sei farinha Do que Eu acho que não Era de trigo Porque ela era Um pouco mais solta Enfim Tinha diversos Outros pós E o que chamou A atenção Nesse caso Quer dizer Chamou porque foi A primeira vez Que eu vi Mas depois Eu descobri Que era comum Corante amarelo Por que Que é utilizado Esse corante amarelo Geralmente Esses locais De beneficiamento Eles trabalham Com mais de um tipo De droga Ou mais de uma forma Da De comercialização Da droga Então é muito comum O mesmo local Que faz esse beneficiamento Da cocaína Fazer o beneficiamento Do crack E no porcionamento Do crack Que vem em tijolos Maiores Na hora que você Quebra em pedras menores Para fazer Essa Esse reinvase Para comércio Sobrava muito Do pó Do crack Que não tinha Como colocar Porque Ele não aparece Dentro do Do produto final Do crack Geralmente O consumidor Ele vai querer As pedras mesmo Então eles pegavam Esse pó Que sobrava Esse subproduto Do Do Porcionamento Do crack E misturava Na cocaína Então a cocaína Ela ficava mais amarelada Só que como É uma Digamos assim Um dos eluentes Também possuía Cocaína Então Essa cocaína amarelada Geralmente Ela era mais concentrada Do que a cocaína Mais branca Para o consumidor final Pelo menos Ele notava Dessa forma Então meio que Fez sucesso Essa cocaína amarelada Só que Para não Perder Digamos assim O crack É bem mais caro Do que Todos esses outros Eluentes Ao invés de colocar Só esse pó de crack Porque às vezes Ele era muito pouco Para grandes quantidades Eles começaram a colocar Corante amarelo Então o consumidor Olhava Ah amarelinho É aquele lá Que é bom Não sei o que lá É mais concentrado E na verdade Não é corante Então né Como Qualquer substância Proscrita Não tem Nenhum tipo De regra De comércio Então esse tipo De Ludibriação É bastante comum No Comércio De entorpecentes Inclusive Entorpecente É um grande problema Para a saúde pública Não só pelo consumo direto Mas também Por todos os problemas Advindos desse consumo De produtos Que não são controlados Então Quando você consome Uma droga Você não tem Como a Márcia Falou no começo Você acha que está Comprando a LSD E a N-Bome Você acha que está Comprando cocaína E a cocaína com crack Você acha que a cocaína Com crack E a cocaína com corante Que você nem sabe Se é um corante Consumível ou não Então Tem muitos Problemas de Armazenagem Substâncias adicionadas Como a gasolina Por exemplo Utilizada na Merla Também Que traz grandes Problemas de saúde Então Tanto que a vítima Do crime de tráfico De drogas É A sociedade civil Não é um crime Que tem uma vítima A vítima é a saúde pública Então Nesses momentos Você vê o porquê Que a vítima é a saúde pública Porque esse comércio Completamente sem regra Qualquer coisa vale Então Ao consumir uma droga Saiba que você não sabe O que você está consumindo Esse eu acho que é Um dos grandes riscos Além do risco Próprio E normal E já explicado Pelas minhas colegas Da substância ativa Em si E é interessante Olhar nesses locais Voltando para a análise De local Alguns elementos Individualizadores Que eles vão ajudar A gente Às vezes A fazer O rastreio Dessa droga De onde ela veio E para onde ela vai Quais são Alguns exemplos Desses elementos Individualizadores Involucros específicos Para cocaína É bem comum Que haja Estampa Nos saquinhos Então às vezes tem Aqui vende a cocaína Que tem a estampa Do Faustão Aqui a cocaína Que tem a estampa Do Maradona Aqui a cocaína Que tem o pica-pau Então por esses Involucros específicos Às vezes Fica um pouco mais fácil De fazer O rastreio Saber para onde A droga Daquele laboratório Está indo Ou De onde veio A droga Daquela biqueira Ou de qualquer outro local Onde esteja sendo Vendida essa Esse entorpecente Então esses elementos Individualizadores Eles ajudam bastante Então estampas Carimbos Simbologia própria De qualquer natureza Ou às vezes Até algumas características Peculiares do produto Como eu disse Cor às vezes Varia bastante Às vezes Para um fornecedor Se diferenciar dos outros Ele coloca Alguma cor específica Já cheguei a analisar A cocaína verde Não é porque tem Qualquer tipo De aditivo De substância ativa Que tem essa cor É simplesmente Uma forma Daquele fornecedor Dizer Ó, essa cocaína Aqui é minha Então Fica muito fácil Saber de onde veio E para onde vai Às vezes Grau de granulação Para caso de líquidos Viscosidade Alguns elementos exógenos Em maconha É muito comum Você ver isso Às vezes tem Grama seca No meio Erva doce Erva cidreira Outros temperos Quaisquer elementos Exógenos Que seja Você consegue ver Ah, tá Isso aqui não é A droga Em si Ela tem outras coisas Que não são comuns Então é fácil Você fazer esse rastreio Porque não tendo isso O rastreio Tem que ser Via A análise Não só qualitativa Mas também Quantitativa De diversos elementos Dentro da substância Encontrada E que às vezes Com o tempo Transporte Armazenagem Malfeitos Elas acabam degradando E você perde um pouco Essa Como posso dizer Essa linha de rastreio Tão bem feita Então esses elementos Que são um pouco mais Duráveis E De fácil Observação É importante A gente se atentar Em local Nesse caso Não tinha A maconha Ficava em papel filme E a cocaína Em fita adesiva Então não tinha Esses elementos Individualizadores Específicos O que que tinha A cocaína Era bastante amarelada Porque eles Sentavam a mão No corante Mas fora isso Nenhuma característica Muito específica Aqui algumas fotos Desse local Como eu disse As Prensas hidráulicas Para fazer os Tijolinhos Prensados Como você pode ver Aqui A direita Da imagem Eu encontrei Inclusive Os carimbos Que fazem Essa Esse alto relevo Nos tijolos Prensados Exatamente Com o mesmo padrão Então dá Para você ligar Que aquele tijolo Que eu encontrei De prensado Foi produzido ali Além de Como eu tinha dito Rádio Transmissor Esse tipo de coisa Que nesse local Acho que eles nem usaram Porque como vocês podem ver Ainda está Na caixa Mas enfim Tinha Aqui Continuando No estudo de caso Local de distribuição E venda Esse local Por exemplo Olhando a primeira foto Que dá para identificar Onde está Você percebe Que ele está Numa viela Numa Era numa favelinha Bastante pequena Ali no município De Itapevi E que tinha Poucos Poucas ruas Grandes E era bem No meio Da favela Era bastante Escondido Ou seja É um pouco Mais seguro Para os contraventores Para os delinquentes Porque é mais difícil A entrada da polícia Nesses locais Mas ao mesmo tempo Você não consegue Fazer Ter um fluxo Muito grande De produto Porque para chegar Ou sair É no máximo De moto e bicicleta Porque é uma vielinha Muito estreita E muito Sem infraestrutura Então é difícil A chegada Foi uma caminhadinha Boa Entre descer Da viatura E chegar ali E aí Nesses locais De distribuição E venda Quais são as Evidências Os vestígios Mais importantes De procurar Primeiramente Quais os tipos De entorpecentes Presentes Para você já Procurar Ter uma ideia De como se dá O comércio E que tipo De outras práticas Podem estar Associadas Analisar Na dependência Em si Ali No local A infraestrutura Dele Ou seja Aquilo que eu tinha Dito De pontos De fuga Facilitada Porque O produto final Como geralmente Ele já é dividido Já é eluído Individualmente Ele costuma Ter um valor Bastante menor Assim Por volume Do que Do produto Pré-processado Que ele é muito Mais concentrado Ele ainda vai ser Dividido Ele ainda vai ser Reinvasado Então É muito fácil Nesse tipo de local Quando dá Algum problema Os delinquentes Se sentem Ameaçados Eles simplesmente Largam tudo E saem correndo Então Ponto de fuga Facilitado Em local De distribuição E venda Principalmente Parecidos com esse Que são de pequena Capacidade logística É muito difícil Não encontrar Um ponto de fuga Facilitado Como eu vou mostrar Para vocês Que nesse tem Esses locais É importante Você ver Se tem instalações Próprias Para atendimento E pagamento Ou seja Maquininha Caixa Celulares Qualquer tipo De Forma De infraestrutura Necessária Para que haja Esse comércio Direto Com o consumidor Final Certo E Como eu disse É importante Você procurar A capacidade De armazenamento Esse local Além do acesso Ser difícil Dá para perceber Que é um local Super pequeno Era um local De um cômodo Provavelmente Tinha estourando 20 metros quadrados Eu acho Que não chegava A isso Esse barraco Inteiro Era realmente Pequeno Ou seja Você sabia Que não tinha Nem como Ter uma grande Quantidade De produto Por ali Porque não teria Onde guardar Tudo isso Visto que realmente Era uma área Muito pequena Um andar só Não tinha Nada Cavado Fundo falso Era direto Terra batida Embaixo Então Você percebe Que é um local De distribuição E venda Local Não é Para abastecimento De grandes áreas É provavelmente Ali Simplesmente Para o suprimento Da demanda Local Desses produtos E aí Além disso Como Geralmente Nesses locais Já é feita a venda Para o consumidor Final Eles costumam Vender Outros objetos Relacionáveis Ao consumo Como por exemplo Seda Isqueiro Dechavador Bong Cachimbo É Estojos Próprios Para Armazenagem De quantidades De consumo Esse tipo de coisa Geralmente tem No local E aí A gente já Procura Levantar Todos esses pontos Para mostrar Que além Do entorpeciente Tinha tudo isso Que era realmente Para suprir A demanda E você Meio que Mostra Que era Feita a venda E venda Meio que Casada Desses Produtos Todos E obviamente Como eu disse Lá atrás Se há Comércio Provavelmente Haja documentação E contabilidade Do quanto Entrou de droga Do quanto Foi vendido Principalmente Porque A gente sabe Que Tem muita Venda Fiada Desse tipo De produto Muitos Dos consumidores Dos drogadictos Eles Não tem A possibilidade De pagar Na hora Sempre Que vão Comprar Então É batata Tem Alguma documentação E algum Controle Desses Dessas Vendas Desses Produtos Se não tiver É porque Alguém conseguiu Fugir com isso É muito 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 Difícil Você não Encontrar E é o Digamos assim A prova Mais cabal Do tráfico De drogas É você ter Uma documentação Da contabilidade Da compra E venda Desses produtos Então Essa é Meio que Às vezes Até antes De procurar O entorpecente Porque Se a gente Foi chamado Para o local A gente Já meio que Pressupõe Que isso Foi encontrado A gente Já vai Procurar Essa parte De documentação E contabilidade Porque é muito Importante E além disso Meios de comunicação Porque geralmente A tratativa Do comércio Tanto com Fornecedores Quanto Com consumidores Ela é feita Via celular Computador Outras Outras Formas De telecomunicação Então Ali a gente Consegue encontrar Bastante coisa Tanto de autoria Quanto de materialidade Então é bem importante Procurar Esses meios De comunicação Além daqueles Radinhos Comunicadores Que geralmente Para comunicação Interna Das pessoas Que estão ali Dos delinquentes Que estão trabalhando Nessa distribuição E venda Nesses pequenos Centros logísticos Eles costumam ter Mostrar algumas fotos Desse local Ilustrando Tudo isso Que eu disse Ó Aqui Essa primeira foto É No canto Superior esquerdo Era uma portinha Que ela era Inclusive Meio dissimulada Porque como o barraco Era todo feito De tapumes De madeira Ela também era E não tinha Nenhum tipo De maçaneta Só tinha Essa Meio que Esse Essas ripas De madeira Na altura Mais ou menos Comum De maçaneta E que ela Ficava encostada No canto Então era Difícil de perceber Que era Uma porta Mas na hora Que você Abria Você via Que tinha Até O trinco O ferrolinho Ali De fechadura E ela dava Para um terreno Baldio Aos fundos Que você ia Seguindo um córrego E conseguia Sair Direto Num sistema Largo De esgoto Ou seja Era perfeito Para fugir E se esconder Então tinha Esse ponto De fuga Facilitada Você percebe Que o local Era bem sujo Bem bagunçado Mas deu Para encontrar Tudo Ali em cima Do sofá Tinha todos Esses cadernos Que na foto Embaixo Eu sei que está Pequena Não dá Para ler Mas tinha Toda a contabilidade Ali Inclusive Com termos Bastante comuns Tipo Sete Pó Quinze Chá Não sei Quanto Pedra Ou Outros Nomes Diversos Que se usa Às vezes Não sei Quanto C Não sei Quantos M Não sei Quantos K Que também São formas De Falar Sobre isso Nesse caso Além de maconha E crack A gente encontrou Alguns frascos Não encontrou a droga Mas pelos frascos A gente sabe Que é o mais comum Para Comércio De lança perfume Não tinha lança perfume Não tinha lança perfume No local Mas se tinha os frascos E eles não estavam sendo usados Para nenhuma das outras drogas Que a gente encontrou Que era cocaína E maconha Provavelmente Fosse Porque de tempos Em tempos Eles tinham Fornecimento De lança perfume Reenvasavam Nesses frascos Para vender No livro de contabilidade A gente encontrava Lança Ali no meio E os radinhos Ali Comunicadores Um sistema Bastante porco Ali De Gato net Né De De internet Com cabos Irregulares Mas tinha Tinha sinal wi-fi A gente conseguiu medir Inclusive a rede Era um nome bem bonito Né Rede boneco Tanto que aqui Na anterior Dá até para Entender o porquê Ó a bonequinha Ali em cima da porta De entrada Do local O wi-fi Era a rede boneco E aí Um dos Imaginamos Que autor Na verdade Dando uma olhada No celular Depois a gente Conseguiu Comprovar Que era De um dos Um dos Autores Ele estava Bloqueado Não dava para Desbloquear Mas rodando A tela de bloqueio Dava para ver Pelo menos As primeiras Frases ali De algumas Das mensagens De whatsapp E alguns contatos Que Que entraram Em contato Com ele Inclusive Uns perguntando É Hoje tem Quanto tá Posso passar Mais tarde Para pegar Esse tipo De mensagem Estava Toda ali Então a materialidade Estava bem Bem explícita Em diversos Dos verbos Comentados Ali Da lei É Então Aparelhos De telecomunicação São super importantes São super importantes Tanto para procurar Autoria Quanto materialidade Do crime Então quando tem No local Realmente Ajuda bastante Além de alguns Outros petrechos Que tem aqui Que vocês podem ver Como por exemplo Peneiras Involucros Tanto saquinhos Quanto Ependorf Quanto Embalagem Zip Bastante Papel Filme Algumas coisas Que são bem Próprias De Reporcionamento E até Aquele beneficiamento Como do outro Local De eluição Da cocaína E tal Então Aqui a gente Conseguiu abranger Os três principais Tipos De local Geralmente Acontece mais De uma Dessas coisas Em cada local Mas nem sempre Que são locais De produção Locais De beneficiamento E locais De distribuição E venda Então você tem ali Digamos assim Diversas práticas Que são partes Do crime De tráfico De entorpecentes Então Uma gama Bem variada De locais E Após o levantamento De local A gente ainda tem Alguns procedimentos Obviamente Para manter Toda a cadeia De custódia E a E a solidez Comprobatória De tudo aquilo Que foi levantado Então primeiramente Todas essas evidências Que a gente levanta Em local A gente apreende E encaminha A delegacia Na delegacia É feita Uma contagem Uma pesagem bruta Que que é essa Pesagem bruta É pesado Com os invólucros Ou seja Não é o peso Só do produto Mas é o peso Daquilo que é vendido E Depois de feita Essa contagem Essa pesagem É feita então A lacração Para Quando Partir ali Da delegacia Para o IC Você manter A cadeia de custódia Então Logo após Feita A contagem A pesagem A lacração Então os entorpecentes São encaminhados Ao laboratório Do IC Onde vai ser feito Primeiramente A pesagem A pesagem líquida Então o exame Preliminar Que eu vou explicar Um pouquinho mais Quais são os principais Exames preliminares Que a gente usa Como a Júlia falou Antes Eu só vou dar uma passada Por cima E Então a gente faz O exame definitivo Porque o preliminário Definitivo Como a Márcia disse A gente precisa De duas técnicas Distintas Pelo menos Para você poder Digamos assim Dar certeza jurídica De que aquele Químico Aquele analito É o químico De interesse É a substância Proscrita Após feita Toda Todo esse Processamento Os exames preliminar Definitivo A pesagem Pelo laboratório Do IC Então Guardado Uma contraprova De dois gramas Por Por droga Então se num local Tinha maconha Crack Cocaína Vários tipos de maconha Vários tipos de crack É dois gramas De cada um Que a gente guarda E todo o resto A gente devolve Para a delegacia Para eles Mandarem Para a incineração Dessas provas Porque como É entorpecente Não é de interesse Ficar guardando Mesmo porque ele Não vai ser devolvido Para ninguém A gente Tendo ele já Devidamente Perenizado E analisado Não tem por que Manter essas provas É até perigoso Porque gera interesse Às vezes De roubo De delegacia Como a gente Já viu acontecer Algumas vezes Então Esses entorpecentes São enviados Para a incineração E quais são As principais técnicas De análise Laboratorial Então Que o IC faz Primeiro Falar das drogas Mais comuns Que são de maior Consumo Aqui no Brasil Que são A maconha Cocaína E o crack Que também é cocaína Quimicamente falando As análises São as mesmas Primeiramente Os mais utilizados São os testes Colorimétricos Que como A Júlia falou São do Quenoa Levine Para Para a maconha E o teste Discote Para a cocaína O maior problema Desses testes Colorimétricos É que Eles têm Ou problema De falso positivo Principalmente No teste De cocaína No teste Discote Como problemas De interferentes Que atrapalham Muito a visualização Do resultado Como é o caso Do Quenoa Levine O do Quenoa Levine Como Digamos assim A A coloração Observada Do positivo É um Violácio Púrpura Mais ou menos Tênue Principalmente Se a concentração É mais baixa Qualquer outro Tipo de Interferente Colorido Atrapalha Nessa visualização Por exemplo Se o analito Ao invés de ser a maconha For brigadeiro De maconha O O corante Do achocolatado Usado Para a produção Já atrapalha Bastante Então a gente Tenta ver Ali pelo Do Quenoa Mas quase sempre A gente acaba Precisando De outra técnica Para ser um pouco Mais conclusivo E Às vezes Cigarro Parcialmente Consumido Pontas De cigarro De maconha Quando está Muito queimado Tem muita Fuligem Esse negro De fumo Que fica Ele tem Uma coloração Preta Bastante Intensa E mascara Todo o resultado Então muitas Vezes é difícil De você Ver Dependendo De qual É o Qual é a Forma Que você Recebe O seu Analito Então Do Quenoa Levine É um teste Muito bom Muito prático Ele é rapidinho Ele é barato Não é Tão Agressivo Ecologicamente Falando Mas Ao mesmo Tempo Ele tem Esses Problemas De Não ser Tão Conclusivo Quando você Tem alguns Interferentes E O Teste Discote A gente Ainda consegue Dar uma Atenuada Nesses Falsos Positivos Que ele Dá Porque O Tio Senato De Cobalto Ele Tem Essa Coloração Bem Azulada Quando Em Contato Com Diversas Substâncias As Vezes Muda O tom Para Algo Um Poco Mais Violáceo Um Azul Um Poco Mais Esverdeado E Não O Azul Que Você Observa Na Cocaína Mas De Qualquer Forma Ele Se Torna Colorido Em Contato Com Muitas Substâncias O Que Às Vezes Atrapalha Um Poco Na Visualização Posteriormente Pingando Gotejando Uma Solução Concentrada De Ácido Sulfúrico Se Há Uma Resolubilização Tem Uma Chance Maior De Ele Ser Positivo Maior Parte Desses Falsos Positivos Se Mantém Não Solubilizados Mesmo Depois Da Adição De Ácido Sulfúrico Concentrado Então Isso Diminui Um Poco O Esse Problema Dos Falsos Positivos Do Teste de Scott Mas Ele É Um Teste Muito Prático Por Isso Ele Segue Sendo Utilizado Mesmo Tendo Esses Pequenos Problemas E Obviamente Como Ele Tem Esses Problemas Ele Jamais Poderia Ser Utilizado Como Técnica Única Como Minhas Colegas Já Falaram Antes A Gente Tem Outros Testes Bastante Utilizados Como Testes Imunocromatográficos São Muito Parecidos Com Tecacute Teste De Gravidez São Testes Que O Produto Que Você Usa Para Testar É Muito Parecido A Forma Com Que Vem Ali O Testador São Aqueles São Algumas Barrinhas Plásticas Com Na Verdade Um CCD Que Geralmente Tem Algumas Enzimas E Outros Marcadores Em Certos Pontos Da Corrida Esses Testes Imunocromatográficos São Muito Bons Muito Práticos Tem Uma Sensibilidade Absurda Esse É O Problema Deles No Caso De Laboratórios Que Nem Sempre Tem Toda Aparelhagem Necessária Para Manter Uma Um Padrão Ótimo De Para Evitar Contaminação Cruzada O Teste Imunocromatográfico Muitas Vezes Ele Acaba Dando Positivo Porque Em Algum Lugar Do Processo Houve Alguma Contaminação Cruzada E Ele É Muito Sensível Ele Pega Essa Contaminação Cruzada Então Dependendo Da Infraestrutura Do Laboratório Que As Equipes Do IC Tem Ele Não É O Mais Indicado Justamente Porque Você Pode Acabar Dando Positivo Para Um Teste E Na Verdade Ele Era Negativo E O Positivo É Por C De Algum Teste Anterior Feito No Mesmo Ambiente Se Você Não Consegue Ter Um Padrão Ótimo De Evitar Essa Contaminação Cruzada O Que É Bastante Fácil De Acontecer Principalmente No Caso Da Cocaína Que Às Vezes Ela É Um Pó Muito Fino Que Simplesmente De Você Abrir O Saquinho Que Vem Para Tentar Para Colocar Ali No Ponto Onde Você Vai Fazer O Teste Às Vezes Aquele Pó Você Abre E Espalha Pelo Laboratório É Muito Difícil Você Evitar Com Muita Certeza Essa Contaminação Cruzada Então Às Vezes Você Ter Testes De Sensibilidade Menor Já Que Para Letra Da Lei O Que A gente Precisa De Um Teste Qualitativo E Não Quantitativo O Imunocromatográfico Ele Tem Esse Pequeno Problema Você Precisa Ter Um Laboratório Realmente Com Infraestrutura Muito 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 Boa Para Você Ter A Certeza De Que Não Vai Haver A Contaminação Cruzada A Gente Usa Bastante Principalmente Para Na Verdade Para Cocaína E Maconha A Gente Usa Bastante CCD Que É Cromatografia De Camada Delgada E Para Os Definitivos A Gente Costuma Usar CGMS Cromatografia Gasosa Acoplada A Espectrômetro De Massa HPLCMS Esses Que eu vou Falar agora São um pouco Menos Utilizados Mas Estão Em Testes São Muito Interessantes Temos O Testes De FT Com Reflectância Atenuada Tem O RAMAN Que é Muito Interessante Porque A gente Tem Hoje em Dia Alguns Espectrômetros RAMAN Portáteis E Aí Você Consegue Levar Para O Local E Às Vezes Mesmo Através Do Saquinho Você Consegue É Consegue Fazer Essa Detecção Das Substâncias Proscritas É Bem Interessante Ele Não É Muito Bom Para Ser Utilizado Como Um Teste De Certeza Ele É Melhor Como Um Teste Preliminar Justamente Porque Dependendo Do Ângulo Com Que Você Aponta O Sensor Ele Pode Dar Algum Problema Mas Ele É Muito Interessante É Um Pouco Mais Barato Do Que Um CG E Um HPLC Não Só Para Compra Mas Principalmente Principalmente Mesmo Para Manutenção Porque Ele Tem Menos Insumos Menos Consumíveis Ali Dentro Do Teste E Temos Estudos Muito Interessantes Principalmente Que Eu Li Conheço Alguns Estudos Da USP Com Eletrodos Quimio Específicos Principalmente O de Cocaína Eu sei Que Ele Está Praticamente Em Fase Final Assim De Desenvolvimento E É Bem Interessante São Testes De Certeza Bem Baratos Que A Gente Poderia Usar Ali Como No Mínimo Um Teste De Padrão B Eles São É Bem Interessante Mas A Gente Ainda Não Tem Pelo Menos No ICA De São Paulo A Gente Ainda Não Utiliza Mas Temos Uma Gama Bem Boa De Testes Tanto Que A Gente Já Faz Quanto De Possibilidades Para Testes Futuros E Para Outras Substâncias Opa Desculpa Para Outras Substâncias A Gente Usa Majoritariamente O CGMS Que É O Padrão Ouro Ali O Que A Gente Tem Os Melhores Softwares Os Melhores Padrões Os Melhores Equipamentos Para Poder Fazer Análise E Nele A Gente Consegue Fazer Tanto Qualitativa Quanto Quantitativa Dessas Substâncias Porque É Um Pouco Mais Difícil Para Outra Substâncias Principalmente Para Sintéticas Você Ter Testes Mais Simples Como São De Maconha E E Cocaína Porque Varia Muito A Estrutura Química Mesmo Dessas Substâncias Então Às vezes Você Tem Um Teste Que Funciona Para Uma Metanfetamina E Não Funciona Para Outra Se Ele For Muito Químio Específico Ele Acaba Sendo Para Uma Droga Que Às De Dois Ou Três Meses E É Um Teste Super Caro Se For Muito Pouco Químio Específico Você Aumenta A Chance De Dar Um Falso Positivo Porque 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 Às Daquela Mesma Estrutura Base De molécula Você Tem Diversos Outro Outras Substâncias Outros Químicos Que São Ou Não Proscritos Ou Simplesmente Substâncias Controladas Ou Fármacos É Que São De Comércio Livre Que Não São Nem Controlados Então Realmente É Complicado Você Ter Uma Técnica Muito Químio Específica Para Esse Tipo De Para Essas Outras Substâncias Então A gente Usa As Técnicas De Cromatografia Porque Você Consegue Rodar Detectar Diversas Substâncias E Saber Qual É A Substância Que Você Está Detectando Então Para Esses Outros Casos Geralmente A gente Usa Um CGMAS Ou HPLCMS São os Principais Que O IC Usa Principalmente CGMS Que É o Que A gente Tem Os Melhores Equipamentos E Era Isso Muito Obrigado Pela Atenção Sei Que Me Alonguei Um Pouquinho Meu Contato Está Em tela Qualquer Coisa Estamos A disposição Para Quaisquer Dúvidas Sugestões Críticas Não Foi Ótimo A gente Estava Até Com Dó Aqui Viu Que Nossa Senhora Você Foi Bem Detalhado Eu acho A gente Dei fazer Uma live Só Realmente Com Os detalhes Que você Estava Passando Mas Vamos lá A gente Vai fazer Uma rodada De perguntas Vamos acelerar Um pouquinho Porque a gente Já estourou Bastante Nosso horário Mas a gente Vai acelerar Só um pouco Mas vamos Responder As perguntas E os comentários Que o nosso Público Teve Nessas questões Algumas perguntas Eu acho Que já De uma certa Maneira Acabaram Vocês Falando Mas Poderia Acho que Talvez Dar uma Reforçadinha Né O Frederich Ele Pergunta Se existe Alguma droga Que não Faça mal Para a saúde Ou Recomendada Com uso Contínuo Sem a Pessoa Sem que a Pessoa Esteja Com qualquer Tipo de Doença Eu sei Que a Pergunta Pode parecer Estranha Eu realmente Achei bem Estranha A pergunta Mas a gente Não vai Encontrar Não Mas vamos Deixar Para que Vocês Façam Seus comentários Em cima Da Pergunta Existe Alguma Droga Que não Faça mal Para a saúde Que possa ser Que eventualmente Possa ser Recomendada Para alguém Enfim Bom Na realidade Eu não sei Se eu posso Começar aqui Pode Ficar à vontade Mas na realidade A droga Ela tem Que a gente Está Falando aí Dos entorpecentes De uma maneira geral Essas drogas De abuso Elas não têm Uma finalidade Boa Vamos dizer assim Todas elas Têm um efeito Né A longo prazo A curto prazo A médio prazo Mas elas Todas elas Têm um efeito Danoso É Mesmo porque Até a água Dependendo da quantidade Te faz mal Então alguma droga Que não faça mal É complicado dizer Eventualmente Para algumas pessoas E esse é o problema Porque Como qualquer fármaco É muito individual O efeito Então não dá Para ter certeza Da quantidade E do tipo De efeito Que você pode ter Utilizando Aquela droga No caso De entorpecentes Como você Nunca vai saber Nem a quantidade De concentração Do que você Está consumindo E nem às vezes Quais os aditivos É complicado dizer Que não faça mal Às vezes depende Até do seu fornecedor É Lembrando também Que nós Lembrando aí Que nós trouxemos Alguns métodos De síntese E muitas substâncias São cancerígenas Nos métodos Então precisa Tomar bastante cuidado Não sei se nós Soubemos responder Bem a pergunta Mas Acho que Falar de drogas É um assunto Sempre muito delicado Então acho que O Murilo e a Márcia Abordaram aí Muito bem Precisa Tomar bastante cuidado Principalmente Quando você Traz a discussão Da utilização Por exemplo Da maconha medicinal Tem toda Toda Uma tratativa Científica Por trás disso tudo Sem dúvida A gente tem que tomar Muito cuidado Enfim Vamos lá A Eduarda Gutz Ela pergunta Como uma substância Como uma substância Segundo a química Que é classificada Como droga Existe uma Classificação Então a droga Em geral Como eu falei Lá no início A droga É relacionada Ao medicamento Então o medicamento Pode ser droga E a gente chega Até o nível Dos entorpecentes Então a droga Seria uma denominação Geral Mais especificamente Para medicamentos Tem toda Tem toda Com uma relação Da quantidade E efeitos No caso Para ser considerado Entorpecente Como a Márcia Falou Na apresentação Dela Tem as questões De poder causar Dependência Efeitos psicoativos Esse tipo de coisa Para tratar como Narcótico Ou entorpecente Narcótico Inclusive Já é uma palavra Em desuso Porque seria Mais relacionada A entorpecentes Depressivos Que causam sono Que é o significado Da parte narcos Ali do narcótico A Karina Ela faz um comentário Aqui No nosso chat Que já tem No mercado De plásticos Produzidos No mercado Plásticos Produzidos Com fibra de cannabis Sim São piopolímeros Compostáveis E aplicados Embalagens Então ela deu Como uma curiosidade Que existe Outras finalidades Então Não é ele Que é realmente O vilão Ele é o vilão Quando ele é processado Para aquele fim Mas existe também Outros meios E outras utilizações Da cannabis Que também Podem ser bem úteis Sim A fibra de canhimo Retirada Da planta Não sei exatamente De qual Das espécies Principalmente Do gênero Cannabis Mas eu sei Que a fibra De canhimo Ela tem Propriedades De material Mesmo De resistência Muito interessantes Mas obviamente Como você não pode Produzir A planta Aqui falando Do Brasil Você não tem Como produzir Esse tipo De material Mas em países Onde o comércio E a produção Da planta Já é legalizada Você pode Produzir Esse tipo De material Também Sim Muito interessante Agora ela faz Uma pergunta A própria Karina Ela fez uma pergunta Um pouquinho delicada Mas vamos lá Qual a composição Da droga Conhecida como Boa noite Cinderela E seus efeitos Acho que a Márcia Chegou a comentar Um pouquinho Não foi? Não falei sobre ela Especificamente Mas ela tem uma mistura Em geral Tem várias Em geral Eles usam O GABA Ácido gama butírico Usam a ketamina Ou cetamina Como eles são chamados E o flunitrapezan Que Trazepam Desculpa A ketamina Ela é mais analgésica Então imagina isso Misturado com álcool O GABA O ácido gama butírico Ele diminui A sua Consciência Então tem uma diminuição De consciência E o flunitrazepam Ele induz ao sono Então imagina Cada uma dessas Misturada com álcool Então não tem uma Fórmula específica Cada uma É utilizada De maneira Que a gente não sabe Como Mas é que tem um efeito Extremamente pesado E o mais importante É que elas não tem gosto Não tem sabor Então elas não modificam o sabor É como Como vocês mencionaram Ao longo das apresentações Como não é um mercado Regulado Então cada um faz o que quer Coloca o que quer Da forma que quer Então cada um Falou um pouquinho Sobre isso Dentro da apresentação De vocês Mas então Realmente Cada um Faz de uma maneira E faz E fazem até mais mal Ainda do que aquilo Que está previsto Então Realmente é uma situação Muito delicada A Thais Marques Ela fala assim Tem uma dúvida Sobre o chá santo Da Aime Como controlar Já que muitos usam A fim de religião Ou espiritualidade E tem também Aquelas questões De culturais Então a gente tem Algumas Algumas tribos Indígenas Que ainda usam Alguns tipos De entorpecentes Que é uma questão Mais de cultura Mesmo De ritos Então Vocês têm alguma coisa A falar sobre isso Sobre como controlar Esse Então Na verdade O Brasil Ele passa Ele permeia Entre liberação E a E a não liberação Aí desse Desse chá Como rito religioso E mais recentemente A gente tem sim Uma resolução Que é A resolução 1 Ela é uma resolução De 2010 E ela é uma resolução Do Conselho Nacional De Política Sobre Drogas Tá Que prevê Justamente A utilização Desse chá Em ritos religiosos Mas Nós A gente permeia Assim Lá Desde 1985 Entre Utilizar Ou não Utilizar Corretamente Porque quando a gente Tem toda Uma comprovação Religiosa Por trás disso É Compatível Ao procedimento Tá Então É É bem delicado Sim Mas existe Uma regulamentação Por trás disso Inclusive Uma resolução É Tanto é Que ela já foi Proibida E liberada Por várias vezes Exato Aí volta Feito sanfona Exato Agora uma pergunta Que eu acho que é mais específica Para o Murilo Mas para ser que eu estou enganada A Bruna Gomes de Souza Ela pergunta Como é feita a identificação E técnicas utilizadas para interceptação de drogas Em aeroportos Então Em aeroportos Principalmente Faro canino Cães treinados Porque Quando Bem treinadas Algumas raças De De cachorro É como Tubarão No mar Com sangue Em quantidade Zinf Mas eles conseguem Perceber a presença E são treinados Para latir na hora certa Tudo Bonitinho Para É Avisar ali Os Digamos assim Os Policiais Tutores Desse Canove Que tal pessoa está transportando Tem o raio-x também Que Alguns tipos de invólucro Você Consegue pegar E Todos os Aeroportos Tem Mini bases De teste Para qualquer Coisa Que pareça Estranha Poder ser testada Na hora Porque as vezes A pessoa está levando Sei lá Estou vindo da Índia Estou trazendo um tempero De repente está a pessoa Com um zipzinho Branco na mão Provavelmente vão levar Para teste Então Tem algumas formas Mas a principal forma De detecção Principalmente Das drogas Mais comuns É via Policial canino Os Canoves Que a gente vê Em aeroporto mesmo Que eles são realmente Um sensor Incrível E eles erram Muito Muito Pouco E no Brasil O aeroporto De Viracopos O Murilo pode Complementar aí Ele é o mais Equipado Inclusive ele tem Equipamentos aí De grande porte Tá Então É Tem que Se precaver Agora tem uma outra Pergunta que Se eu não me engano Você já respondeu Essa pergunta Na nossa Live anterior Mas eu acho É uma curiosidade Que sempre O pessoal tem A Thais Marques Ela pergunta Qual o caminho Que devemos fazer Para trabalhar Na área Que você trabalha Murilo Bom Primeiramente Que é a parte Assim mais De planejamento De longo prazo Olhar os editais De perícia criminal Os editais De concurso Para perito criminal Dos estados De interesse E ver quais os cursos Que são Historicamente Aceitos Para esse concurso Porque se não Às vezes você está lá Com trinta e tantos anos Querendo se tornar perito Só que você é Professor de geografia E no seu estado Licenciatura em geografia Não é um curso Aceito Para o concurso De perito Você teria que fazer Uma faculdade inteira Para poder Então O primeiro passo É Olhe os editais Para concurso De perito Dos estados Que te interessam E escolha Algum curso De graduação Que esteja Nesse hall E depois disso É estudar E prestar concurso Estudar 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 E ficar bem atento Para a abertura De editais De concurso Porque muitas vezes Demora anos E anos E anos E anos Para abrir O último edital De concurso Para perito De São Paulo É de oito anos Atrás Então É importante Estar atento Primeiramente Se você está Seu currículo Está apto A prestar Esse concurso E não perder Quando aparece Sim A Clara A Clara Queiroz Na Kese Pergunta Qual droga Poderia ser Classificada Como a mais Perigosa Existe Essa classificação Olha Não Tudo para mim É ruim Está tudo No mesmo patamar As perturbadoras São as piores Mas não Que as outras Não sejam Sim Sim Exato É difícil Comparar Até para você Ser estatisticamente Honesto Tipo A impressão Que dá É que A álcool É a pior Por exemplo Porque é a mais Utilizada Então é a que tem Mais problemas Sociais E comportamentais Associados Mas Outras drogas Que são menos Utilizadas Também podem ter Isso mascarado Porque são menos Utilizadas Então dizer qual É a mais Perigosa Precisaria ter Uma base De comparação Muito boa Para poder Falar Sim Não vejo Dessa forma A Flávia fez Um questionamento Que confesso Para vocês Que eu não Entendi direito Flávia Barbosa Com a crescente Utilização Do THC Em produtos Alimentícios Brigadeiros Gumes Por exemplo Como Como Caso Seja legalizado No Brasil A identificação Do THC Em locais De crimes Deixará De ser necessária Aí depois Ali embaixo Ela coloca Uma observação Nos Estados Unidos É por isso Que eu falei Que eu não entendi Isso A gente precisa A gente precisa Lembrar lá Que a lei 11.343 Ela vai Alterar No artigo 28 A utilização Da canábis Do cultivo Mas para fim Terapêutico Tanto que a Anvisa Também Ela dispõe A RDC 327 Que também É para fim Medicinal Não é Não é permitido Em nenhum Momento A utilização Para cosméticos Alimentos E outros Fins Aqui no Nosso País E aí Eu acho Que a gente Entra num assunto De legalização Que eu acho Que a gente Já comentou Logo no começo Da live Que esse Não seria O intuito Objetivo Da gente Discutir Esse assunto Delicado Não sei Mas mesmo Que eventualmente Viesse a ser Liberado A identificação Em local De crime Não deixaria De ser importante Tal qual Até hoje É importante Detectar Por exemplo Álcool Em local De crime Porque você Pode ter Comportamentos Associados Ao uso De qualquer Substância Entorpecente Sendo liberada A maconha Não deixa De ser Um entorpecente Só deixa De ser Uma substância Proscrita Então A identificação Em local Dependendo Do interesse Do local Ainda vai ser Necessária E há Artigos Científicos Inclusive Nessa Área Que tem Técnicas Instrumentais Para análise De bebidas Alcoólicas Adulteradas Então É importante Ver que Cada vez mais A ciência Também está Contribuindo Então Conforme Vai Tendo Também Outras Necessidades Vai se Mudando As técnicas E se Aprimorando Cada vez Mais Desculpa Marcia Você ia Cumprimentar Alguma Eu ia Falar Principalmente Aqueles De alto Valor Agregado Os Despelados Bom Gente Acho que A gente Vai ter Que encerrar A gente Já estourou O nosso Horário Em uma Hora Mas Agradeço A todos Os participantes Essa foi A nossa Última Live De 2021 Em 2022 Nós vamos Continuar Então Nós já temos Até uma live Sendo anunciada Para 2022 Para janeiro Que é o papel Do químico Na síntese De fármacos E produção De medicamentos Então Fique ligado Acione aí O sininho Para que você Seja notificado Quando chegar A hora Dessa Dessa Live E agradeço A todos Que ficaram Até o momento Aqueles também Que não puderam Ficar o tempo Todo Mas Porque o trabalho Todo é feito Para cada um De vocês Que nos acompanha Que nos assiste Essa live Mesmo Foi Uma consideração Que nós tivemos Porque Teve várias solicitações Pedindo Uma edição Diferente Com Novos conteúdos E os nossos Palestrantes Prontamente Atenderam Lógico Que é difícil Achar a agenda Mas eles estavam Dispostos Realmente A vir conversar Um pouquinho Mais conosco Isso é sempre Importante Então E além do mais A gente Acaba fazendo Todo esse trabalho Para inspirar Aqueles que Não são profissionais Da química Se tornarem Profissionais Da química Abraçarem A carreira E é super gratificante Quando a gente Percebe Que realmente A gente Já está Atendendo Essa expectativa E a gente Acaba Agradecemos Eu vou deixar Aqui no ar O meu abraço Para a Juliana Que hoje Eu dei folga Então eu sei Que depois Ela vai ver o vídeo Não vai ver agora E ela está E ela está fazendo Um excelente trabalho Em frente Das comissões técnicas Inclusive Da comissão De ensino superior E eu tenho Só a agradecer Exatamente Esse empenho Todo O meu abraço Especial Para a Sabrina Que está aí Que faz com que Todas as lives Nossa Todos os nossos Trabalhos Nossos cursos Realmente aconteçam Sabrina Espero que aí Em 2022 Você esteve Firme e forte Conosco Fazendo aí Nos bastidores E fazendo aí Com o nosso trabalho Flua de uma maneira Bem tranquila Que a gente Fica bem tranquilo Aqui Quem está Na frente Das telas Tirando o nervosismo De estar na frente Das telas Mas fora isso A gente tira de letra Mas muito obrigada Sabrina Por todo o ano De 2021 E espero aí Contar com o teu O apoio Com o teu trabalho Em 2022 E a todos vocês Meus queridos Colegas de profissão A gente tem muitos Químicos aqui Assistindo Meu forte abraço Que vocês tenham Um final de ano Com muita saúde Muita prosperidade E que nós Que possamos acompanhar O ano que vem também Um super beijo Para todos vocês E se ficar algum tema Que vocês queiram Não esqueçam De colocar aí Para nós Nos nossos comentários Que a nossa equipe Nossas comissões técnicas Vão ter o maior prazer De trabalhar Para trazer Esse assunto Para vocês Forte abraço Gente E bom descanso A todos Obrigado Boa noite Obrigada A todos Tchau 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 Tchau